Para nós é um prazer, essa primeira área, está toda a equipe aqui, estamos esperando a Samanta entrar, acho que alguém caiu, o Matheus saiu, a Samanta vai entrar logo, mas estão aqui conosco o Francisco Maleu, Romulo Correia, Sandro Grisa, o Bruce Martins e a Samanta, queria também agradecer aí o apoio da Elayne Tavares e do Maicon que tiveram na cobertura, na divulgação do material, de todo mundo, estamos esperando a Samanta entrar, agradeço a todos que se inscreveram no curso e eu queria dar dois ou três recados fundamentais antes de nós entrarmos hoje aqui nessa coisa que é genial, que é a apresentação e a introdução. Talvez são dois ou três recados antes do Francisco e o Romulo tomarem a palavra e fazerem a exposição e a discussão depois. A primeira eu queria sublinhar algo que nos parece evidente, mas é muito importante recordar. quem está trabalhando aqui, quem está estudando é você, nós estamos trabalhando, isso aqui não é um youtuber, isso aqui não é um curso youtuber, tu vai lá, senta, fica lendo, não, aquilo tem uma posição de prostração, prostração, é como ver um jogo de futebol na televisão, entendeu? Então, aqui, o pressuposto é que você leu e você vem aqui para discutir as suas questões. Eventualmente as suas questões não serão respondidas, mas você vai guardá-las para você, anotar no teu caderno e mais adiante vai voltar, porque em Hegel tudo volta, porque tudo está, é uma totalidade que está aí. Quando tu pensa que um assunto está esgotado em Hegel, ele reaparece de maneira sopressiva. Quando tu pensa que tu eliminou, fechou uma porta, a porta se abre de novo, misteriosamente, não tem porta, é tudo trânsito, é tudo movimento. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, você tem que trabalhar ali, na outra linha, você que trabalha, nós apostamos muito na autonomia intelectual dos estudantes, isso é fundamental, isso é contra a universidade, inclusive, contra o Paulo Freire, a universidade bancária, é o saber bancário, vai depositando, vai lá, toda aquela história do Paulo Freire. Mas aquilo que é um alerta, nós estamos dizendo que tem uma autonomia intelectual dos estudantes, você está estudando Hegel, nós não vamos dar aula de Hegel, nós vamos discutir Hegel, você vai estudar Hegel, e como você está estudando Hegel, que vai pegar cada palavra, difícil, não é? Não é uma pedreira? É uma pedreira. Eu lembro que quando eu comecei esse ano a estudar Hegel, o Romulo aqui me disse, Nil, é como aprender um novo idioma. Pô, mas não é só um novo idioma, eu aprendi o espanhol e o inglês, não, é aprender o alemão, é barra pesada, não é brincadeira, hein, Romulo? Então, o que tem que fazer? Disciplina, dado, disciplina e calma, paciência. Tem uma coisa que tu não aprende agora, que volta lá na frente, depois você vai ter que voltar. Essa não é uma obra de leitura, não é um romance, não é uma novela, é uma obra filosófica. Você está fazendo um trabalho filosófico, de fundo, e, portanto, você tem que estudar. Com calma, não se desespera. Tem horas que a gente não entende nada. Tem parágrafos que tu fica, eu estou falando da minha, mas eu ouvi todo mundo aqui dizer isso. Tem horas que tu não entende o que o cara está dizendo. Tu vai ter que buscar, estudar e ir atrás. Então, nós vamos começar hoje. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, o prestígio de vocês. Não desistam. O começo é difícil, depois é uma beleza, é poético, é maravilhoso. Ler e estudar Hegel é uma coisa maravilhosa. Isso é bom para tudo. Isso é bom para política, isso é bom para cultura, isso é bom para raciocínio, isso é bom para casais, isso é bom para tudo, qualquer coisa. Então, nós estamos aqui com um grupo, que é um grupo que está estudando, a gente já se conhece bem, e... Para tudo. Então, é muito ótimo de vocês estarem conosco aqui, que aceitaram o pedido de ela. Eu não conheço, nós não conhecemos uma experiência da universidade para estudar Hegel online, quer dizer, remotamente, você estudando. Quero terminar com isso. Você que está estudando Hegel, não é eu e ela, nós estamos estudando aqui, vocês estão estudando aí. Isso aqui é o fundamental. E essas reuniões quinzenais são para vocês verem o conjunto de fotos, discussões que nós vamos fazer aqui, vocês vão anotar, vão anotando, vão fazendo a pergunta e vocês mesmos haverão de responder. Tem coisa que nós vamos tratar aqui. O que não dá para tratar nessa sessão, nós vamos tratar na outra. Porque eu digo, tudo no reino eu retorno, porque tudo está. Então, bem-vindo todos, prazer tê-los aqui. E Francisco e Romo, a palavra está com vocês, o seminário é sobre condição de vocês. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, dar boa noite para todo mundo, para os camaradas aqui. Todo mundo está acompanhando a gente. Quase 400 pessoas ao vivo. E, bom, eu imagino que vocês devem ter lido, né, o prefácio e a introdução, pelo menos um dos dois. Eu imagino que deve ter sido uma experiência bem, se não, dolorosa e inusitada, né? Porque é diferente de tudo mesmo do que a gente viu antes. Mas eu queria, então, só dez minutinhos aqui, fazer um preâmbulo, fazer uma... Falar um pouco da posição do Hegel, que o leva a elaborar a fenomenologia do espírito, né? E o que é muito interessante é que os germes da fenomenologia já estão postos praticamente na primeira obra que o Hegel publica, assim, sobre o próprio nome, em 1801, né? Mas o essencial a saber é que... Isso já foi... Eu falei isso na aula anterior. É que a perspectiva do Hegel em relação à filosofia era muito diferente dos seus contemporâneos, né? Então a gente sabe que no momento quando o Kant, ele lança a crítica da razão pura, as três críticas, de fato, né? Começa todo um debate ali na Alemanha acerca da filosofia do Kant, né? O problema da coisa em si, você tem kantianos contra anticantianos, né? Uma crítica enorme, tudo em volta de problemas epistemológicos, problemas propriamente filosóficos. O Hegel estava passando ao largo de tudo isso. O Hegel estava muito mais interessado por problemas de caráter social histórico, né? Não vai dar para entrar aqui em detalhes disso, mas o que basta saber é que, basicamente, o Hegel só foi ler a crítica da razão pura, a obra máxima do Kant, em 1801, quando ele já tinha lá seus 30 anos, né? Então, o que era, assim, dá um quadro mais ou menos geral. E a gente tem que lembrar também que o Hegel se desenvolve, em pé daquilo aumento, nesse momento, que você tem a Revolução Francesa e as consequências da Revolução Francesa na Alemanha, né? Em 1801, em 1800, você tem, né, guerras entre a República Francesa e o Império Alemão, né? Com a vitória da República Francesa. Isso desperta várias questões no Hegel. O Hegel até escreve um texto sobre isso. Mas o que é mais interessante é que se pensadores como Kant e Fichte buscavam, de modo a priori, transcendental, a partir de uma investigação ou dos limites do conhecimento humano, das faculdades humanas, ou, através da busca de um único princípio, deduzir, basicamente, os ideais da era moderna, né, que estavam sendo postos a ferro e fogo pela Revolução Francesa, o Hegel estava muito mais interessado em entender qual que foi a gênese, de fato, desse processo. Não de deduzir a priori. Não de investigar, não de uma investigação transcendental das faculdades para tentar deduzir ou justificar esses ideais. O Hegel estava investigando, de fato, a gênese real da coisa. Isso já abre várias questões, né? Então, como eu falei antes, isso só para entrar em uma questão de que a ideia de uma fenomenologia do espírito está muito ligada a essa perspectiva distinta que o Hegel tinha. Porque, se, por exemplo, na crítica da razão pura, a ideia da crítica da razão pura é uma crítica da razão para depois você elaborar uma metafísica nova, uma nova filosofia, a partir desses princípios críticos. A doutrina da ciência, do Fisch, tem o mesmo sentido, né? Você investigar a faculdade do conhecimento, deduzir um princípio, a partir de um único princípio, você deduzir as outras, literalmente, toda a possibilidade do conhecimento. A fenomenologia também é uma certa forma de introdução à filosofia, né? Mas de um caráter muito diferente, que reflete essa posição do Hegel. O Hegel, numa carta para o seu amigo Schelling, em 1807, né? Ele já estava, provavelmente, acabando, já tinha escrito toda a fenomenologia, ele fala que a fenomenologia é uma introdução em media rem, né? Em latim, basicamente, uma introdução já no meio das coisas. E o que isso quer dizer, né? Basicamente, ó, eu vou ler aqui uma passagem. É o primeiro texto que o Hegel publica sobre o próprio nome, 801, ou seja, seis anos antes da fenomenologia. Ele fala o seguinte. É um texto que chama Diferença entre o Sistema de Filosofia de Fisch e de Schelling, onde ele, basicamente, critica Fisch e defende Schelling como se fosse a própria posição. Eventualmente, o Hegel vai num outro caminho, que o Schelling e a diferença entre eles já está nesse texto mesmo, mas não vamos entrar aí. Olha o que o Hegel fala já aqui. Esse texto está em PDF, lá no Moodle, viu? Então, eu vou citar a página desse PDF. A razão posta na oposição absoluta por, conseguinte, despotencializada em entendimento, torna-se, com isso, princípio das figuras que o absoluto pode dar a si mesmo e as suas ciências. Ou seja, logo nesse primeiro texto, nas primeiras páginas do texto, a ideia da fenomenologia já está posta. E por quê? Basicamente porque, para o Hegel, a filosofia não é um processo puramente interno à consciência, ao saber. Pelo contrário, o que bota as questões que a filosofia tem que resolver é o próprio processo histórico concreto. Por isso que o Hegel, desde esse escrito de 1811, vai criticar a ideia de que você pode entrar na filosofia por um procedimento a priori. Pelo contrário, você entra na filosofia traçando toda a história humana que levou até tal ponto. Porque a possibilidade da filosofia que impõe é o próprio espírito, é a própria história. Então, eu só queria aqui citar rapidamente só umas outras passagens desse mesmo texto para dar uma ideia. No começo desse texto, o Hegel vai criticar um outro autor que se chama Heinrich. Foi um kantiano, na época ele já estava indo por outro caminho, que basicamente ele escreveu uma contribuição à história da filosofia, mas seguindo a ideia de que toda a história da filosofia é basicamente um processo interno de ajustes técnicos que um sistema vai fazendo sobre o outro até que você ache um instrumento que você consiga resolver todas as questões. Seja um processo puramente interno à filosofia. O Hegel vai falar que isso não faz o menor sentido. O Hegel fala o seguinte, não é necessário recordar que a verdade e a certeza fora do conhecimento seja este uma fé, ou um saber é um absurdo, e que só através da autoatividade da razão o absoluto se torna verdadeiro e certo. Isso na página 130 desse texto. Então, o que o Hegel está falando é que o único modo de entender como é possível a filosofia é investigando o processo de gênese real do saber que não se encontra interno à filosofia. Isso é uma coisa que a gente vai entrar depois no prefácio, na introdução. Então, eu só queria citar mais algumas passagens para a gente entender como isso se coloca. O Hegel concebe que a história do espírito se dá por uma cisão, o espírito se exterioriza. O espírito vai se exteriorizando ao longo da história, e é um processo em si contraditório. O Hegel escreve nesse mesmo texto, a cisão necessária é um fator da vida, que se forma a si mesma, opondo-se eternamente, e a totalidade só é possível na forma suprema da vida, através do restabelecimento a partir da suprema separação. Página 36. Então, basicamente, o Hegel concebe o processo do espírito da história como uma cisão consigo mesmo. E essa cisão do espírito consigo mesmo, que engendra a tentativa, a filosofia, o Hegel concebe a filosofia como uma tentativa de superar intelectualmente, no campo do saber, essa cisão. E essa cisão que o espírito realiza consigo mesmo é o que vai, basicamente, dar luz a todas as oposições conceituais que a gente vai ver ao longo da filosofia. Então, olha o que ele fala de novo. Os opostos que outrora tinham significado sob a forma de espírito e matéria, alma e corpo, fé e entendimento, liberdade e necessidade, etc., em esferas mais limitadas e ainda de modos diferentes, ligavam a si todo o peso do interesse humano, transformaram-se com o progresso da cultura na forma das oposições entre razão e sensibilidade, inteligência e natureza, e, para o conceito universal, entre subjetividade absoluta e objetividade absoluta. Então, é isso aqui na página 38. Então, basicamente, a cisão do espírito consigo mesmo é o que vai dar luz a essas oposições. E a fenomenologia é justamente a investigação dessas formas de saber que o Hegel vai botar como figuras de consciência que refletem esse processo do espírito. Então, é basicamente isso que eu queria falar, só para dar um prêmio, de que a ideia de uma fenomenologia do espírito está embrincada na própria concepção do Hegel, de que os problemas da filosofia não são internos à filosofia, mas são postos pela realidade, de fato, postos pelo desenvolvimento do espírito. E que a possibilidade de uma filosofia concreta que realmente apreenda o absoluto, e o absoluto, para o Hegel, não é algo místico, pelo contrário, o absoluto não é nada mais do que a totalidade essencial da própria realidade, a totalidade daquelas categorias que articulam todo o real, inclusive o próprio espírito, ela só é possível através de todo o processo histórico, não é algo que se dá, que pode ser dado com uma investigação da própria consciência. Eu acho que era isso, que eu queria só fazer esse preâmbulo para introduzir a coisa, e eu passo a palavra aqui para o Romulo, que ele vai desdobrar mais o prefácio. Bom, primeiro eu vou dizer boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu não sei, Matheus, se você não poderia deixar o Francisco aí, porque eu acho que ele vai poder contribuir bastante com alguns comentários, vai ser uma exposição bastante longa, eu acho que vai ser legal, vai dar uma dinâmica melhor. Bom, pessoal, eu vi agora já vários comentários de pessoas já puxando os cabelos, querendo se matar, porque o negócio é muito difícil, não entendeu, e tem o para si, tem o ser aí, tem o ser para o outro, e é uma linguagem realmente muito difícil. bom, o que eu vou tentar fazer aqui é ler as passagens mais essenciais, as mais propositivas, um prefácio muito longo, onde em grande parte dele, ele está, digamos, atacando seus adversários, e nessas partes, essas partes podem ser as mais confusas, porque por vezes, ele assume o papel do adversário, ele fala o discurso do adversário para depois contradizê-lo, então às vezes dá a impressão de que ele colocou uma tese e ele falou, não, mas agora ele está se contradizendo. Mas isso propriamente já faz parte do método também, eu vou entrar nisso um pouco mais adiante. Só queria fazer uma nota aqui, realmente histórica, no sentido de que esse prefácio foi escrito depois da obra. Então é o Hegel já mirando a sua próxima obra, que é a Ciência da Lógica, ou seja, ele já tem mais consciência do que ele está fazendo ali, do sistema que ele está projetando, então ele é um prefácio não tanto apenas a essa obra, mas é um prefácio à totalidade do sistema que ele está projetando, do sistema filosófico. Então, camaradas, sem mais delongas, eu vou iniciar a leitura dos pontos que eu acho essenciais, e aí eu e Francisco a gente vai comentando, na medida do possível a gente vai vendo uma pergunta ou outra, mas ao grosso das perguntas nós vamos tentar responder mais para o final. Então vamos lá, página 25, a minha edição é essa aqui, da Editora Vozes, sexta edição, então o tópico 1, ele chega e fala o seguinte, numa obra filosófica, em razão da sua natureza, parece não só supérfluo, mas até inadequado e contraproducente um prefácio. Esse esclarecimento preliminar do autor sobre o fim que se propõe, as circunstâncias da sua obra, as relações que julga encontrar com as anteriores e atuais sobre o mesmo tema, com efeito, não se pode considerar válido em relação ao modo como deve ser exposta a verdade filosófica, o que num prefácio seria conveniente dizer sobre a filosofia. Por exemplo, fazer um esboço histórico da tendência e do ponto de vista, do conteúdo geral e do resultado da obra, um agregado de afirmações e acerções sobre o que é verdadeiro. Eu acho interessante o seguinte, Hegel faz tudo isso no prefácio, Hegel está criticando o prefácio, no entanto, ele escreve um prefácio e faz tudo isso que ele diz ser inadequado. Mas veja, isso não inviabiliza, isso não invalida a crítica que ele faz. A gente vai ver por quê. É uma crítica precisamente ao caráter que não vai direto ao ponto, mas que fica rodando em torno da coisa. Mas vamos adiante, a gente vai chegar nesse ponto. Ele continua assim, Além do que, por residir a filosofia essencialmente no elemento universal, que em si inclui o particular, isso suscita nela, mais que em outras ciências, a aparência de que é no fim e nos resultados últimos que se expressa a coisa mesma, inclusive sua essência consumada, frente a qual o desenvolvimento da exposição seria propriamente falado o inessencial. Bom, esse parágrafo é riquíssimo já. Contém muita coisa aqui. Primeiro, a questão da diferença da filosofia para as demais ciências específicas. Pensem o seguinte, em muitas ciências, o que importa realmente é o resultado. Por quê? Sobretudo na sociedade capitalista, o que importa é o resultado porque há um uso tecnológico da ciência que é pego pelas empresas para ter aquela vantagem competitiva e não interessa como chegamos ali. Não interessa o que o cientista fez. Inclusive, o cientista não precisa saber exatamente como é que ele chegou nesse ponto. Do ponto de vista filosófico, da totalidade, de uma concepção de ciência, não interessa ele saber o que ele fez. Eu vou dar um exemplo que é bem emblemático, que é a física quântica, a mecânica quântica. Há ainda interpretações concorrentes a respeito do que está acontecendo ali. No entanto, a ciência dá resultados. Esses resultados têm usos tecnológicos para eles, bem acentuados. Exatamente. Francisco está ali apontando para o celular. Só que o cientista vai explicar aquilo que ele está fazendo, ele vai entrar em contradição com o seu par, que vai adotar uma outra interpretação. Então, isso acontece muito na ciência. No entanto, a filosofia tem puras especialidades, se é que a gente pode colocar dessa maneira, a própria generalidade, o próprio universal. A filosofia não só lida nos interstícios das ciências, mas ela tem que abarcar toda a ciência, mas não só a ciência, a ciência, a cultura, a arte e tudo mais. Ela lida com a totalidade. Logo, por isso que é indevido para a filosofia apresentar apenas o resultado. Ele diz aqui, é como se fosse no fim e nos últimos resultados que se expressasse a coisa mesmo, inclusive sua essência consumada, frente a qual o desenvolvimento da exposição seria propriamente falando inessencial. O que ele está falando aqui? que, na verdade, o desenvolvimento da exposição para a filosofia é essencial. É essencial, porque senão você vai pegar o Hegel e vai dizer assim, Hegel é aquele filósofo que diz que a verdade está no todo, que diz que sujeito é igual ao objeto. Se você pega essas fórmulas, elas não querem dizer nada. Se você pega essas fórmulas sem ler a exposição, sem ler a progressão, sem ler todo o caminho que a consciência passou até chegar nesse ponto, ela não quer dizer absolutamente nada. é uma fórmula vazia. E eu queria aqui tocar, antes de avançar, essa é a maneira como nós expomos para, por exemplo, na escola, os resultados da ciência. Nós apresentamos ali, toma aí, essa é a fórmula de Bhaskara. A gente já vai lá, aplica, toma aí, essa é a lei, essa é a fórmula, como é que é? As três leis de Newton. Bom, o máximo que a gente pode conseguir fazer com essa informação é decorar, porque para compreender, nós precisamos saber exatamente o percurso que o pensador, que o cientista passou até chegar nesse ponto, até chegar à construção de uma fórmula, porque de resto ela é uma fórmula abstrata, ela vai ser aplicada. Ali numa prova, você saiu da escola, você já esqueceu. Então, o Hegel está mirando, precisamente, esse sentido de você resumir o conhecimento ao seu resultado. Para você compreender um conhecimento, você tem que compreender o processo investigativo que levou o resultado, ou seja, a totalidade do processo mais o resultado. É basicamente isso que ele está colocando aqui. Então, depois ele chega e dá o exemplo da anatomia, poderia ser esse exemplo que eu dei aqui da física quântica, dá no mesmo, ele está mirando esse ponto em que a ciência apresenta os resultados, e esse é o caráter de um prefácio, e é o caráter da crítica que ele faz aos prefácios. Então, seguindo, ali no ponto 2, ainda no capítulo 25, ele chega e fala assim, do mesmo modo, a determinação das relações que uma obra filosófica julga ter com as outras sobre o mesmo objeto, introduz um interesse estranho e obscurece o que importa ao conhecimento da verdade. É basicamente, de novo, é o que Francisco fez e é o que Hegel está fazendo aqui, contextualizando a obra. Ele está dizendo, tudo bem, mas a gente está revolvendo em torno do objeto. Isso aí não é o interesse propriamente filosófico. O interesse filosófico é a gente entrar na coisa e descobrir a lógica interna do objeto investigado. Com a mesma rigidez, continuando, com que a opinião comum se prende à oposição entre verdadeiro e falso, costuma também cobrar, ante um sistema filosófico dado, uma atitude de aprovação ou de rejeição. acha que qualquer esclarecimento a respeito do sistema só pode ser uma coisa ou outra. Não se concebe a diversidade dos sistemas filosóficos como o desenvolvimento progressivo da verdade, mas só vê na diversidade a contradição. Aí ele dá um exemplo do botão que desaparece na flor, ou seja, a etapa superior do desenvolvimento do botão, de certa forma, refuta a etapa anterior, mas nem por isso, nem devido a essa contradição, uma coisa exclui a outra. Porque Hegel está tratando aqui da contradição em movimento e é isso realmente que torna válida a contradição como um motor. O movimento necessita da contradição da etapa posterior com a etapa anterior. Há essa contradição em todo o movimento, em toda a mudança. Então é isso que Hegel está falando. Ele diz, o fim do último parágrafo que eu acabei de ler, não concebe a diversidade dos sistemas filosóficos como o desenvolvimento progressivo da verdade. Vejam só, eu gostaria de me deter um ponto aqui um pouquinho, porque é muito importante. A grande diferença de Hegel, o grande gênio para mim, é que ele compreendeu que o progresso da filosofia e do pensamento humano em geral se dá por meio de uma disputa, a própria disputa entre escolas filosóficas. Ou seja, o filósofo, se ele quiser, se ele estiver mirando o desenvolvimento humano do pensamento, ele sabe que ele vai ser superado por outras escolas. Ou seja, e ele engajado nessa própria luta entre a escola adversária, tipo Platão de um lado, Aristóteles do outro, para dar um exemplo grosseiro, eles dois, eles dois no meio dessa luta, eles vão ser superados por uma escola que vai abarcar toda aquela contradição e vai levar ela para um nível superior. Então, o que Hegel faz é lindo porque é o seguinte, todas essas escolas, normalmente, elas partem de um princípio que é o princípio da não contradição. Ou seja, elas estabelecem um princípio que nem na filosofia antigas, chegava lá o Thales de Mileto e fala tudo é água e traça sua filosofia a partir do princípio tudo é água. Aí vem o outro e fala assim, tudo não, tudo é terra ou tudo é ar. Aí traça a filosofia toda a partir desse princípio. E quando você estabelece um princípio tão unilateral como esse e tenta fazer um sistema em cima desse princípio, você está quase pedindo para ter uma escola que fala o oposto que você está falando, que fala, não, no princípio não é esse, é outro. Isso é o que Hegel compreendeu e Hegel conseguiu interiorizar essa própria disputa entre escolas como um método onde ele utiliza no seu próprio sistema filosófico. Por isso que ele anda não a partir de um princípio e aí vai deduzindo as consequências desse princípio. Não, ele anda de um lado para o lado oposto que é precisamente esse movimento que faz com que o desenvolvimento filosófico ande, é esse movimento contraditório. Então, isso é muito importante e ele fala aqui e ele está basicamente dizendo nesse parágrafo isso. O desenvolvimento progressivo da verdade ele pressupõe essa contradição tanto entre escolas filosóficas quanto entre teses filosóficas. Não sei se o Francisco quer dar um pitaco ou posso... Não, só, rápido, o pessoal estava comentando aqui, vou fazer isso, comentar os comentários, comentários, falou no tese, síntese e antítese, teve até um camarada aqui que falou isso é uma concepção fichiana e de fato é o fiche que primeiro aparece com ela e novamente a gente reduzir a formulação do Hegel a isso é muito complicado. A gente vai ver que a coisa vai ficar muito mais complexa e que justamente é sempre importante colocar essas contradições que aparecem no interior da filosofia elas só se resolvem de fato no campo da história ou pelo menos refletindo o escopo da história. As pessoas não tiram só da própria cabeça as questões mas elas são postas pelo desenvolvimento histórico. Mas acho que é isso aí, Romulo. Estão reclamando aqui que eu estou falando muito rápido. Todo mundo concorda? Eu posso ir um pouquinho mais devagar? É só por causa do tempo mesmo. Vou desacelerar um pouco então. e só respondendo a questão da tese antítese e síntese. A minha percepção dessa da maneira como isso é atribuído a Hegel é o seguinte. Bom, não é. Não é assim que se divide a dialética hegeliana. No entanto, o próprio Hegel diz o seguinte. Nós começamos errado porque nós começamos de uma maneira sempre muito simples. A verdade ela é uma coisa complexa. Nós começamos em etapas abstratas e simples. Eu diria que não há um grande pecado você iniciar com Hegel tendo esse esquema na cabeça mas bem consciente que não é bem isso e que mais para frente você vai compreender porque que não é bem isso. Bom, vou continuando. Vou passar ali para o ponto 3 o segundo parágrafo da página 26 essa é muito importante ele diz assim com efeito a coisa mesma não se esgota no seu fim mas em sua atualização nem o resultado é o todo efetivo mas sim o resultado junto com o seu vir a ser. Esse ponto é essencial eu acho que até difícil comentar em cima porque ele é bem explícito e isso vale para a ciência em geral porque a ciência nunca chega a um fim ela tem um resultado numa determinada época mas todo cientista minimamente consciente do progresso da ciência sabe que esse resultado pode ser aprimorado pode ser atualizado e aqui a gente pode fazer um paralelo com Marx também Marx escreve o Capital onde ele estabelece as bases da análise da sociedade capitalista mas não é a última palavra nisso é diferente de você fazer um revisionismo completo em Marx você fazer uma atualização de Marx o que eu acho por exemplo que é o que nossos teóricos da teoria marxista da dependência fazem com relação à análise do Capital contextualizando ela a realidade latino-americana e brasileira então isso seria basicamente uma atualização do resultado então ele continua o fim para si é o universal sem vida é isso é uma fórmula é vazio como a tendência é um mero impulso ainda carente de sua efetividade o resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendência igualmente a diversidade é antes o limite da coisa ali onde está a coisa ali onde a coisa deixa de ser ou é o que a mesma não é basicamente a compreensão ou seja o conhecimento para você ter uma intelecção completa de um conhecimento é isso é você conhecer a totalidade do processo juntamente com o seu resultado então esse é o ponto que eu já havia falado antes eu acho que isso aqui todo mundo já pescou e aí ele começa ele parte para o próximo ele fala assim essa preocupação com o fim dos resultados como também as diversidades e as apreciações dos mesmos é pois uma tarefa mais fácil do que pareça com efeito tal modo de agir em vez de se ocupar com a coisa mesma passa sempre por cima aqui é o seguinte é uma crítica não só aos prefácios mas ao caráter de prefácio que muitas obras tem em sua totalidade eu vou dar um exemplo que eu talvez já tenha dado na primeira aula eu estudo a dialética hegeliana e eu já comprei vários livros sobre dialética e a impressão que dá livros sobre introdução à dialética ou como é a dialética todos os livros que eu pude comprar eu comprei e todos os livros eu até desafio alguém para achar algum que vá direto na coisa ou seja na dialética na sua lógica interna todos esses eles comentam sobre ou seja eles revolvem em torno da coisa sem se ocupar com a coisa mesmo o único é o próprio Hegel e em alguns pontos específicos Marx o faz muito bem eu sempre lembro ali dos primeiros capítulos os quatro primeiros capítulos do Capital onde ele faz tanto a gênese ali do dinheiro como a gênese do Capital ele usa estritamente o método dialético como lógica então é o exemplo perfeito é alguém que usa ou seja ele entrou no negócio enquanto falar sobre dialética todo mundo fala tem as leis da dialética tem isso é precisamente isso que é o ficar num caráter de prefácio e estender o prefácio basicamente para a obra inteira é basicamente é o que a gente faz na academia nossas pesquisas é isso a gente não e sobretudo nas ciências humanas e filosofia então nem se fala a gente vai e fica comentando os comentadores do comentário sobre o tema de pesquisa então essa é a crítica que Hegel está colocando aqui então eu vou pular só um esse ponto 4 né é se bem que esse ponto 4 é bastante importante vamos lá é importante ele diz assim o começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da vida substancial deve consistir sempre em adquirir conhecimentos de princípios e pontos de vista universais ok trata-se inicialmente de um esforço para chegar ao pensamento da coisa em geral e também para defendê-la ou refutá-la com razões captando a plenitude concreta e rica segundo as suas determinidades e sabendo dar uma informação ordenada e um juízo sério a seu respeito mas esse começo da cultura deve desde logo dar lugar à seriedade da vida plena que se adentra na experiência da coisa mesmo quando enfim o rigor do conceito tiver penetrado na profundeza da coisa então tal conhecimento e tal apreciação terão na conversa o lugar que lhes corresponde duas coisinhas rapidamente o primeiro é o caráter do começo da cultura mas também do começo da ciência e aqui é o negócio que eu falei antes o começo ele é sempre errado não no sentido de errado que exclui o verdadeiro ele é errado porque ele é uma etapa inicial você não pode acertar de primeira numa investigação sobre um objeto complexo você vai começar em cima de uma proposição abstrata dizer assim a dialética é tese antítese e síntese é assim que você vai começar não tem jeito você não vai começar direto no certo agora o que ele está colocando é precisamente isso esse erro é constitutivo do progresso a gente sempre começa através de uma proposição unilateral e nós miramos no fim o que? um sistema uma coisa completa uma concepção completa da coisa que é o conceito vou seguindo Francisco tá de boa beleza ele diz assim no 5 página 27 a verdadeira figura em que a verdade existe só pode ser o seu sistema científico sem comentários claro o suficiente colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência da meta em que deixe de chamar-se amor ao saber para ser saber efetivo esse é o ponto todo esse é o ponto em que nossa ciência e nossa filosofia é ainda pré-hegeliana e antes de Hegel ainda tinha essa separação sobretudo a partir do momento que a física ela começou a ser uma ciência respeitável a filosofia foi perdendo um pouco de valor e foi se transformando em algo como uma um comentário algo auxiliar isso é precisamente o status da filosofia hoje em dia se você pega a filosofia analítica que é a filosofia hegemônica nos departamentos de filosofia ela se resume a ser um comentário da ciência ela diz a ciência produz conhecimento não a filosofia filosofia pode esquematizar pode interpretar mas ela não produz conhecimento não tem nada de verdade na filosofia tanto a filosofia analítica quanto a filosofia continental também é um comentário só que é um comentário digamos mais estiloso o que o Hegel está colocando é a legitimidade da filosofia produzir conhecimento porque essa perspectiva da totalidade que ela tem e que é própria da filosofia ela lhe dá um caráter de ciência lhe dá um caráter de realmente fazer aquilo que é sistemático ou seja transformar a ciência em algo sistemático o que nós temos hoje é uma ciência fragmentada cada um no seu departamento o físico nada sabe de sociologia o filósofo nada sabe de biologia e vamos indo então a concepção de ciência que Hegel avança aqui ela é muito avançada para o seu tempo ela é muito avançada ainda para nós hoje então nós precisamos alcançá-la ele propõe alguma coisa que é realmente muito completo que deveria ser realmente o objetivo da ciência mas andando a partir do ponto 6 do tópico 6 ele começa a fazer uma crítica a um outro tipo de concepção de conhecimento e aqui o Francisco pode ajudar que ele tenha essa contextualização melhor mas eu sempre imagino ele não diz quem é que ele está criticando mas eu sempre penso que é o Schelling porque o Schelling ele tem essa ideia de intuição intelectual ou seja você capta o conhecimento através de intuição ou que não é isento de uma conexão com o caráter religioso do conhecimento então ele começa a fazer essa crítica ele faz uma crítica e aqui pode ser onde vocês podem ter se confundido que é como ele começa a falar como se fosse o próprio Schelling falando ele fala realmente aquilo que ele quer criticar então ele vai dizer coisas assim essa concepção diz aí ele começa a discorrer que o verdadeiro só existe no que se chama quer intuição quer saber imediato do absoluto religião o ser então o que se exige para a exposição filosófica é antes o contrário da forma do conceito isso ele está falando como se fosse o seu adversário falando e a maneira como ele despacha esse adversário é muito divertido porque ele e é uma crítica muito potente porque ele vai dizer bom o belo o sagrado eu estou lendo ali uma parte da página 29 primeiro parágrafo o meio ali do primeiro parágrafo o belo o sagrado a religião o amor são a isca requerida para despertar o prazer de mordiscar não é o conceito mas o êxtase não é a necessidade fria e metódica da coisa que deve constituir a força que sustém e transmite a riqueza da substância mas sim o entusiasmo abrasador o que que Hegel de fato está falando aqui que é a necessidade fria e metódica da coisa tediosa quase desesperadora é o labor de você estudar o seu objeto e não a intuição o êxtase o belo o sagrado o amor que Hegel caracterizou como o prazer de mordiscar então apenas e aí o passo francisco que fala mas só reiterando que é Hegel colocando assim a necessidade do trabalho intelectual do estudo do estudo e da necessidade de sofrer ali na cadeira precisamente para chegar até o até seu resultado e não simplesmente você esperar uma intuição ou esperar qualquer atalho que vai te dizer o que que Hegel está falando ou qualquer coisa desse tipo exatamente porque o conhecimento para o Hegel nunca é imediato ele é sempre mediação a totalidade das mediações isso já vem no que você está falando de que não dá para começar com um princípio único e ao longo do texto ele vai falar isso ele vai se referir ao Fichte ao Kant nessa passagem ao Schelling mas também aos românticos que o Schelling era próximo que acreditavam tinha muita teoria ali do sonambulismo que através do êxtase do sentimento você é capaz de ter a intuição do absoluto mas é um absoluto completamente mistificado e é interessante só comentar isso mesmo porque eu acho que a exposição está muito boa não quero me demorar muito de que um cara que eu vou comentar depois na parte da introdução ele faz um esforço muito grande para tentar juntar o Hegel com os românticos que aqui o Hegel está comentando e que é uma turma que o Hegel sempre odiou não é só que ele não gostava desses caras tanto em termos filosóficos quanto políticos os românticos eram patentemente reacionários medievalizantes e o Hegel combateu esses caras desde a fenomenologia até Berlim quando ele morre lá em 1831 então só esse comentário aqui que tem muito a ver com o que já estava falando antes de que não é possível partir de um único princípio ou pior você tem uma intuição um sentimento do que é o saber o saber é pura mediação é a totalidade das mediações que compreendem o objeto isso tem a ver com o que Hegel fala na lógica que a lógica do Hegel mal dá para dizer uma lógica quer dizer que é uma lógica no sentido formal da coisa mas aí eu passo de volta a palavra e vamos tocar aqui então ele conclui dizendo a filosofia deve guardar-se de querer ser edificante ou seja o objetivo de obter conhecimento de fazer filosofia ou de fazer ciência não deve querer ser a formação edificante moral que também é uma ideia que estava muito em voga né então passando ali então essa parte inteira só situando vocês do 6 basicamente do tópico 6 página 28 até basicamente o tópico 11 quando ele começa página 30 ele está ali fazendo essa crítica então ele está atacando essa concepção de ciência onde você tem uma espécie de atalho através dessa intuição intelectual então agora eu vou para parte 11 tópico 11 página 31 que é muito importante também que ele fala de uma de um novo tempo né e aí tendo em mente sempre aquele contexto que o Francisco colocou que ele viveu ele viu a revolução francesa acontecendo então ele viu uma ruptura estrutural na história então ele estava mais do que qualquer outro filósofo filósofo capaz apto para realmente fazer uma filosofia da mudança do salto qualitativo então vamos lá ele diz aliás não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e trânsito para uma nova época o espírito rompeu com o mundo do seu ser aí e disse seu representar que até hoje durou está a ponto de submergí-lo no passado e se entrega à tarefa de sua transformação certamente o espírito nunca está em repouso mas sempre tomado por um movimento para frente aí ele diz na criança depois de um longo período de nutrição tranquila a primeira respiração um salto qualitativo interrompe o lento processo do puro crescimento quantitativo e a criança está nascida do mesmo modo o espírito que se forma lentamente tranquilamente em direção a sua nova figura vai desmanchando tijolo por tijolo o edifício do seu mundo anterior seu abalo se revela apenas por sintomas isolados a frivolidade e o tédio que invadem o que ainda subsiste o pressentimento vago de um desconhecido são os sinais precursores de algo diverso que se avizinha esse desmoronar-se gradual que não se alterava a fisionomia do todo é interrompido pelo sol nascente que revela num clarão a imagem do mundo novo ora dá pra ler de duas maneiras uma mais literal ele está precisamente falando da época então e outra dá pra ler também como o nascimento de uma nova ciência mas uma coisa não está desvinculada com a outra muito pelo contrário uma nova ciência ela só é possível nascer a partir de uma nova época e eu chamaria atenção é precisamente pro 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 caráter cumulativo que às vezes as coisas as mudanças podem acontecer que não é uma às vezes não é uma grande mudança é apenas uma mudança aquela coisa de formiguinha bem cumulativo mas que em determinado momento irrompe um salto qualitativo como ele coloca e a relação essa relação entre quantidade e qualidade então não é só o Hegel não é só o filósofo do movimento da mudança Hegel é um filósofo de uma mudança qualitativa de uma ruptura ele consegue compreender não só essa mudança de um ano para o outro a mudança de um minuto para o outro é a mudança realmente qualitativa de um botão por exemplo para uma flor é a mudança qualitativa de um período histórico onde digamos vigorava um determinado modo de produção e outro então chamar atenção para esse caráter de que normalmente se fala que Hegel é o filósofo da mudança sim mas mais do que tudo da mudança da transformação e da ruptura qualitativa não só da mudança cumulativa também mas ele consegue abarcar esses dois pontos né então sigo ele diz ele diz o seguinte na página 32 na figura que acaba de aparecer isso é no meio do parágrafo tá no parágrafo 13 vou ler ele inteiro só para embora a primeira aparição de um mundo novo seja somente o todo envolto na sua simplicidade ou o seu fundamento universal no entanto para a consciência a riqueza do ser aí ser aí é um ser determinado é isso que significa um ser determinado anterior ainda está presente na rememoração na figura que acaba de aparecer a consciência sente falta da expansão e da particularização do conteúdo ainda mais falta-lhe aquele aprimoramento da forma mediante o qual as diferenças são determinadas com segurança e ordenadas segundo suas sólidas relações e aqui eu vou pegar o segundo o segundo aspecto do parágrafo anterior é o seguinte da mesma maneira que Hegel está colocando uma nova ciência um projeto novo de ciência mais completo do que essa ciência fragmentada que temos ainda hoje ele é só um projeto ele contém todas as limitações e defeitos de um primeiro passo de um projeto e ele vai dizer assim como no parágrafo que eu li anteriormente como nesse que ainda falta um aprimoramento então Hegel aponta para um para um crepúsculo ali onde o velho mundo ou a velha ciência já não dá conta do recado mais mas a nova ciência ainda também não dá conta de ainda não está desenvolvida o suficiente para realmente receber o status de ciência de nova ciência ou de ciência superior e daqui para frente ele vai começar de novo uma crítica dessa vez uma crítica ao formalismo eu não vou ler essas partes mas eu gostaria apenas de fazer um apanhado geral dessa crítica do formalismo que hoje também eu vou dar de novo o exemplo da filosofia analítica que é uma filosofia especialmente formulaica adora botar uma fórmula no negócio mas um próprio modus operandi do que nós acreditamos que é o exemplo de boa ciência que é a ciência exata que é a ciência dos números que é a ciência que mede tudo e tudo aquela imagem de que tudo por trás do mundo dos fenômenos é número ou são fórmulas então Hegel faz uma crítica ferrenha a isso tudo precisamente com base naquela consideração inicial de que na fórmula você não consegue primeiro captar o processo de investigação que leva a fórmula e sobretudo numa fórmula você não consegue captar o movimento uma mudança todos aqueles elementos dentro de uma fórmula eles mudam uma fórmula não muda para dar um exemplo só daquela eu falei da lei de Newton força igual a massa vezes aceleração é muito engraçado que tem gente tem cientistas inclusive filósofos que definem massa força aceleração com base na forma ou seja é apenas uma tautologia você não está explicando nada quando você explica alguma coisa baseada numa forma então essa crítica ela é muito central ela vai voltar lá na ciência da lógica quando o Hegel fala assim que a dialética ele não fala com esse termo que ele raramente usa o termo dialética mas ele fala que o método ou a própria a exposição da ciência e da lógica ela não pode ser feita através de fórmulas ela não pode ser simbolizada dessa maneira porque uma vez que você cristaliza algum conceito numa fórmula como é que você vai conseguir abordar abarcar a mudança desse conceito a mudança desse conceito para uma etapa mais completa superior como é que você vai abarcar isso ele já está cristalizado ele já está fixo né então essa crítica do formalismo realmente é é essencial basicamente da página 33 tópico 15 até a 18 até a página 35 tópico 18 Francisco vai lá posso ir pode ir beleza então tópico 18 é importante também tem muita coisa aqui ele diz assim aliás a substância viva é o ser que na verdade é sujeito no parágrafo anterior foi bastante importante que eu pulei tem uma frase que ele coloca assim é o tópico 17 tem que ler segundo a minha concepção que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema isso é basicamente dizer assim qual é a definição desse conceito é só a apresentação do sistema do qual o conceito faz parte que vai explicar o que é o conceito a apresentação do sistema inteiro não uma definição sujeito predicado né segundo a minha concepção que só pode ser justificada pela apresentação do próprio sistema tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como substância não apenas como substância mas também precisamente como sujeito né e aí sigo para o 18 aliás a substância viva é o ser que na verdade é sujeito ou o que significa o mesmo que é na verdade efetivo mas só na medida em que é o movimento do por-se a si mesmo ou a mediação consigo mesmo do tornar-se outro essas frases típicas do Hegel né então ele bota como sujeito é a negatividade pura e simples e justamente por isso é o fracionamento do simples e a duplicação oponente tá o que que isso significa né é primeiro na investigação normalmente nós estabelecemos uma divisão estanque entre sujeito e objeto eu sou o sujeito estou investigando aqui um determinado objeto na minha frente né isso é completamente isso é um senso comum da filosofia hoje ainda é vigora e isso é uma posição completamente contemplativa de investigação científica né o que Hegel tá introduzindo aqui é o seguinte é a partir de uma perspectiva da totalidade do absoluto como o Francisco colocou antes o próprio absoluto investiga-se a si mesmo a mesma coisa que sou eu investigando sei lá esse livro esse caderno Hegel fala e Marx fala de uma maneira até mais compreensível basicamente Hegel fala nos termos do espírito Marx fala mais nos termos da natureza mas dá no mesmo é a totalidade da natureza por meio do ser humano né que investiga-se a si mesmo quando o ser humano tá investigando determinado objeto exterior ora os seres humanos eles fazem parte da natureza né parte constitutiva da natureza eles não estão fora então quando o ser humano investiga é a própria natureza investigando é a natureza que adquire consciência de si né investigando esse objeto ora esse objeto também faz parte da natureza é um objeto então acaba com esse fosso entre sujeito e objeto que a gente só vai compreender completamente no final da obra o saber absoluto ele é precisamente jogar de lado esse fosso essa separação estanque entre sujeito e objeto né o Romulo diga lá e o caminho da fenomenologia é justamente o caminho dessa cisão entre sujeito e objeto né que é o que ele fala né as passagens que eu citei lá no começo que mostra que essa cisão que é de fato uma cisão do próprio espírito e que aparece né espelhada na filosofia esse é o caminho que a gente vai seguir na fenomenologia até o momento que isso pode ser de fato superado e aí entra né no saber absoluto mas o que é legal é que o saber absoluto de fato ele não tá na fenomenologia ele tá no sistema que a fenomenologia é a introdução né o que pode ser um pouco desanimador mas não é pessoal a gente vai ver por que a importância dessa obra mesmo que a fenomenologia em si não é o saber absoluto ela conduz até ele né sim não muito bom é continuando só pra não não perder o ritmo pessoal ali na página 36 eu tô pegando aqui os pontos mais centrais onde Hegel coloca as premissas do seu método e da sua concepção de ciência no tópico 20 página 36 é outra frase lapidar característica da filosofia de Hegel que é o verdadeiro é o todo aquele negócio que eu falei antes né que se você falar só isso não dá pra compreender nada né aí ele diz mas o todo é somente a essência que se implementa através do seu desenvolvimento sempre lembrando essa questão do desenvolvimento não é nada estático na filosofia do Hegel nem o sistema normalmente nós temos uma impressão de sistema como algo parado estático acabado em Hegel esse sistema é um desenvolvimento é um desenvolvimento do próprio sistema aí ele diz sobre o absoluto deve-se dizer que é essencialmente resultado que só no fim é o que é na verdade sua natureza consiste justo nisso em ser algo efetivo em ser sujeito ou vir a ser de si mesmo embora pareça contraditório conceber o absoluto essencialmente como resultado um pouco de reflexão basta para dissipar esse semblante de contradição o começo o princípio ou o absoluto como de início se enuncia imediatamente são apenas o universal aí ele aí ele vai dizer assim se digo todos os animais essas palavras não podem valer por uma zoologia o que eu acabei de falar do mesmo modo são palavras divino absoluto eterno não exprimem o que nelas contém de fato outras palavras só exprimem a intuição como algo imediato exprimem a nossa intenção de explicar algo mas a gente apenas alcança um conteúdo que é abstrato ainda vazio a passagem que é mais uma dessas palavras contém um tornar-se outro que deve ser retomado e é uma mediação mesmo que seja apenas passagem para outra proposição e ele vai falar mais adiante uma coisa que é muito interessante ele vai começar a abordar a insuficiência da própria do próprio caráter proposicional da ciência no sentido de que você vai tentar dar uma definição de um objeto por meio de uma proposição simples sujeito predicado inclusive as próximas os próximos tópicos eles vão abordar precisamente esse ponto ele vai dar alguns exemplos Deus é o todo enfim o que acontece no fundo é que quando você coloca uma proposição como sendo a definição do seu objeto acontece aquele mesmo problema que eu relatei no início sobre os filósofos e as contradições entre escolas filosóficas você coloca uma proposição inicial e você torna legítimo absolutamente legítimo que uma outra escola ou um adversário coloque uma proposição oposta e aí fica uma briga de escolas filosóficas que é bom para o desenvolvimento filosófico em geral mas que digamos não é tão bom para o filósofo em particular porque ele abarca apenas um pedaço do conhecimento ele vai precisar de um adversário para colocar o outro pedaço e Hegel está dizendo aqui não eu vou fazer eu vou fazer o completo então por isso que ele colocou naquele momento em que a definição do objeto ou do conceito para isso é necessária uma exposição completa do sistema é tipo assim o que é o capital seria ridículo tentar dizer aqui o capital como a definição sujeito objeto o capital se a gente considerar por exemplo a obra de Marx de acordo com Marx é a exposição dos quatro tomos do capital não tem como ser nada menos do que isso é a exposição do sistema é a exposição completa do sistema ao qual o conceito de capital faz parte então isso eu me repito mas porque isso é essencial se a gente pegar isso hoje na aula de hoje é uma das coisas mais importantes que ele coloca no prefácio mas então seguindo ele vai dizer que o saber só é efetivo como ciência ou como sistema bom vou pular essa parte aqui que é uma parte também de crítica eu acho que dá pra chegar ali onde página 42 eu tenho uma anotação aqui tópico 29 isso pessoal só um é presta atenção não tanto na página mas nessa indicação aqui tópico parágrafo que tem ao lado aqui ó 19 20 não na paginação porque a paginação muda de edição pra edição isso aqui só um comentário não tinha na edição original do Hegel foi botado depois por outros editores das obras em alemão então facilita se guiar não pela página mas por esses parágrafos tópicos pontos o que quiser chamar às vezes fala não é bom falar parágrafo porque tem parágrafos dentro desses parágrafos né então sempre presta atenção aqui beleza então tópico 29 não vou falar mais do do número da página Hegel diz o seguinte a ciência apresenta esse movimento de formação cultural em sua atualização e necessidade como também apresenta em sua configuração o que já desceu ao nível de momento e propriedade do espírito a meta final desse movimento é a intuição espiritual do que é o saber a impaciência exige o impossível ou seja a obtenção do fim sem os meios é mais uma crítica que eu gostaria de realçar de um lado continuando há que suportar as longas distâncias desse caminho que é a longa distância de toda a fenomenologia e do próprio prefácio porque cada momento é necessário de outro há que demorar sim cada momento pois cada um deles é uma figura individual completa e assim cada momento só é considerado absolutamente enquanto sua determinidade for vista como todo ou concreto ou todo for visto na peculiaridade da determinação para dar um exemplo que eu dei no vídeo que eu fiz de chamada para o curso basicamente é o seguinte nós ainda vamos estar num processo aliás numa etapa pré-hegeliana na mesma medida em que nós ainda não compreendemos a obra desse filósofo o que acontece via de regra e acontece muito na filosofia contemporânea que ela é muito anti-hegeliana é precisamente você ser anti-hegeliano sem ler regra você não lê você não lê o filósofo você pega um esquema geral você diz que ele não precisa nem ser lido e que ele já está superado por conseguinte ora o que hegel está falando é que bom vocês só vão me superar precisamente quando vocês abarcarem a totalidade do meu sistema e irem adiante e darem prosseguimento porque eu morri então vocês tem que dar um prosseguimento de acordo com o seu tempo porque hegel também escreveu de acordo com o seu tempo condicionado pelo seu tempo mas os filósofos que vem depois darem prosseguimento ou seja atualizarem o sistema de acordo com o seu tempo com a sua época com o lugar onde eles estão então somente assim Hegel e a filosofia de Hegel vai ser uma etapa superada da mesma maneira que Hegel olha pra trás e vê etapas superadas nos filósofos anteriores ele não vai dizer de um filósofo que fez parte da construção do desenvolvimento da história da filosofia ele não vai dizer não leia esse filósofo estou falando daqueles que fizeram arte do desenvolvimento da história da filosofia não daqueles que não fizeram só eu já te passo porque tem assim por exemplo hoje nós temos eu provavelmente vou ofender algumas pessoas que estão me assistindo mas hoje nós temos pesquisas acadêmicas sobre filósofos digamos vai lá Platão Aristóteles tudo bem inclusive essas pesquisas podem até ser relevantes no entanto há muito de pesquisa que bom elas pouco dizem para o tempo onde nós vivemos e o anacronismo dessa filosofia faz com que ela seja absolutamente relevante para o desenvolvimento do espírito ou seja o desenvolvimento do pensamento humano então elas não precisam ser estudadas você não precisa estudar e outro exemplo engraçado eu já falei na outra aula sobre o Schopenhauer que era contemporâneo de Hegel um grande adversário de Ava Hegel Hegel eu acho que você quer saber que ele existia mas é precisamente isso é precisamente isso porque Schopenhauer era um filósofo que ainda transitava no paradigma kantiano ele colocava Kant foi o grande filósofo eu estou apenas desenvolvendo o pensamento de Kant só que numa época em que tinha Hegel então acaba que se torna algo completamente anacrônico e irrelevante digamos para a história da filosofia sobre uma perspectiva hegeliana vai lá Francisco eu queria só comentar dois parágrafos anteriores ao 29 porque eu vou centrar na minha exposição porque o prefácio como o Romulo colocou ele não é só um prefácio a própria fenologia ele é um prefácio a praticamente todo o sistema então ele tem muito mais conteúdo que a exposição do Romulo está focando mas eu queria focar nesses dois parágrafos aqui para a gente entender de novo esse conceito do que é a fenomenologia que é a fenomenologia hoje em dia é mais conhecida pela via do Husserl e também a contribuição do Heidegger é muito conhecida não tem nada que ver com o que o Hegel está fazendo aqui então eu vou ler aqui o parágrafo 27 falar um pouquinho o que o Hegel basicamente fala o que é a fenomenologia parágrafo 27 o que esta fenomenologia do espírito apresenta é o vir a ser da ciência em geral ou do saber o saber como é inicialmente ou o espírito imediato é algo carente de espírito a consciência sensível para tornar-se saber autêntico ou produzir o elemento da ciência que é seu conceito puro o saber tem de se esfalfar através de um longo caminho esse vir a ser como será apresentado em seu conteúdo e nas figuras que nele se mostram não será o que obviamente se espera de uma introdução da consciência não científica à ciência e também será algo diverso da fundamentação da ciência além disso não terá nada a ver com o entusiasmo que rompe imediatamente com o saber absoluto como que num tiro de pistola e descarta os outros pontos de vista declarando que não quer saber nada deles bom, aqui essa do tiro de pistola ele está se referindo bem ao Shelley e o Shelley que não era bobo reparou nisso a amizade deles basicamente acabou aí mas não é isso o que o Hegel indica aqui que a fenomenologia é o vir a ser da ciência que aparece nesse primeiro momento como uma consciência puramente sensível que é a única coisa que ela conhece são as impressões sensíveis a pura empiria por exemplo verde o formato ou seja um saber completamente abstrato o Hegel indica que o caminho que que o caminho que essa consciência vai trilhar que vai chegar no verdadeiro saber científico é o longo caminho que vai ter todas as figuras que a gente vai ver e que sempre e o que é importante ressaltar elas sempre correspondem a momentos históricos específicos nada é à toa então o que que ele salienta aqui esse modo de proceder da fenomenologia enquanto introdução ao saber através desse caminho que o saber deve percorrer ele falar de novo citar de novo não será obviamente o que se espera de uma introdução da consciência não científica à ciência e também será algo diverso de uma fundamentação da ciência a fundamentação da ciência era o que o Kant tentava fazer na crítica da razão pura como são possíveis juízos sintéticos a priori o Fichte vai fazer a mesma coisa aí no parágrafo 28 eu vou ler só o primeiro parágrafo desse parágrafo a tarefa de conduzir o indivíduo desde seu estado inculto até o saber devia ser entendida em seu sentido universal e tinha de considerar o indivíduo universal o espírito consciente de si na sua formação cultural aí o que ele fala nessa determinação de que as figuras da consciência não tiram os conteúdos do âmago do seu próprio ser do entusiasmo ou de uma pura investigação das faculdades mas são postas por essa evolução que se dá no escopo global da história mundial então no que toca a relação entre os dois indivíduos quer dizer o indivíduo singular que conhece e o indivíduo universal que é o espírito cada momento no indivíduo universal se mostra conforme o modo como obtém sua forma concreta e sua configuração própria o indivíduo particular é o espírito incompleto uma figura concreta uma só determinidade predomina em todo o seu ser aí enquanto outras determinidades ali só ocorrem como traços rasurados no espírito que está mais alto que um outro espírito no escopo histórico o ser aí concreto inferior está rebaixado ao momento invisível o que era antes a coisa mesma agora é um traço apenas sua figura está velada tornando-se um simples sombreado o que o Hegel coloca aqui que deveria ser evidente pela simples leitura mas não é o que Hegel indica é que esse caminho trilhado e percorrido pelo saber por essas figuras corresponde sempre a esse caminho que o próprio espírito percorre em seu desdobramento histórico ele vai estar sempre determinado por esse desdobramento histórico e que as figuras singulares são modos de objetivação e individualização do espírito etapas decisivas desse processo universal mas não só isso no modo de investigação da fenomenologia essas figuras são tomadas a partir de uma única determinação como a gente vai ver o Hegel obviamente ele está sempre fazendo uma certa abstração então a gente vai ver que em certas figuras vai dominar o saber puramente empírico em outras o entendimento em outras o prazer e a necessidade no outro a virtude isso vai mudando ao longo da exposição então o indivíduo que lê a fenomenologia ele atravessa as diferentes configurações do espírito acompanhando de modo abreviado todas as todas as etapas que o espírito individualizado nessas figuras percorreu até o momento que o saber absoluto que a lógica é a enciclopédia e não é a fenomenologia a fenomenologia é uma introdução se tornou possível citar de novo aqui o singular deve também percorrer os degraus da formação cultural do espírito universal conforme seu conteúdo porém como figuras já depositadas pelo espírito como plataformas de um caminho já preparado e aplanado e esse parágrafo também é importante desculpa aqui tomar o seu tempo aqui Romulo mas é que eu acho que isso aqui é bem legal situar esse parágrafo ele indica que outro ponto que geralmente é ignorado por comentadores e intérpretes que a fenomenologia tem diversos pontos de vista distintos que a gente vai observar então o Hegel diz assim ainda no parágrafo 28 conforme esse ponto de vista que ele vai falar do ponto de vista individual da figura de consciência particular a formação cultural considerada a partir do indivíduo consiste em adquirir o que lhe é apresentado consumindo em si mesmo a natureza inorgânica apropriando-se dela vista porém do ângulo do espírito universal enquanto é a substância a formação cultural consiste apenas em que essa substância se dá a sua consciência de si e em si produz o vir a ser da reflexão que ele está botando que na primeira a gente vai ver a gente vai acompanhar essa perspectiva desse desenvolvimento num momento da perspectiva da consciência individual e num outro momento da perspectiva do espírito isso vai mudar tudo então isso é muito difícil você ver os comentadores comentando a partir da necessidade da própria obra que essa mudança de perspectiva que tem na qual a perspectiva da consciência e da consciência de si é abandonada a gente vai ver que muitos comentadores param por exemplo no capítulo 4 o famoso capítulo 4 e que é uma etapa e a gente vai ver isso mais claramente pra frente então essa transição da própria necessidade da obra que a gente vou comentar depois na introdução vou ler só aqui uma última parte a substância do indivíduo o próprio espírito do mundo teve a paciência de percorrer essas formas na longa extensão do tempo e de empreender o gigantesco trabalho da história mundial plasmando nela em cada forma na medida de sua capacidade a totalidade de seu conteúdo e nem poderia o espírito do mundo com o menor trabalho obter a consciência de si mesmo então eram só esses pontos que eu queria mencionar de que cada figura está determinada pelo momento do espírito e de que na própria fenomenologia a figura da consciência as figuras da consciência elas são eventualmente superadas e isso a gente vai ver depois com mais calma beleza eu queria pegar aqui como estou dando uma olhada no tempo eu vou dar uns pulos e pegar as partes que são essenciais eu só queria fazer uma rememoração aqui a questão da totalidade do sistema da ciência como sistema do conhecimento como não só o conhecimento do resultado mas como o conhecimento do resultado mais o processo que nos levou a esse resultado são pontos assim que são essenciais que nós tocamos até agora e dessa questão que o Francisco tocou que é muito interessante a fenomenologia ela é um perpassar das etapas é um desenvolvimento da consciência que ela identifica assim ela coloca num só processo o desenvolvimento da consciência humana em geral e o desenvolvimento da consciência individual quase como para dizer para nós chegarmos no nível de consciência humana do espírito que a nossa etapa histórica chegou nós precisamos rememorar esse processo certo porque do contrário o que acontece normalmente é o seguinte é achar que essa etapa que nós estamos sempre foi assim é aquilo que o liberal faz ele falou o capitalismo sempre existiu é só ver lá tinha dinheiro lá no início então você não tendo essa perspectiva histórica de perceber as rupturas e as etapas pelas quais o pensamento e até a humanidade na sua vida material também passou você não consegue você não consegue digamos estar em dia com a sua própria época você é anacrônico na sua própria época se você não consegue perpassar todas essas etapas então esse é um esforço em que a consciência individual ela realmente ela tem que fazer às vezes da própria consciência histórica da humanidade e esse esforço essa obra é basicamente isso eu queria então dentro dessas coisas que eu gostaria de realçar várias coisas e não vai dar para falar eu gostaria de focar na parte onde ele realça o caráter do negativo não sei se vocês ficaram ali meio presos nessa parte o que é esse negativo ele ali na isso é no tópico 32 ali no segundo parágrafo do tópico 32 segundo fim do primeiro ele diz que a atividade do dividir é a força e o trabalho do entendimento e a força maior e mais maravilhosa ou melhor potência absoluta está falando do negativo da negatividade da negação o círculo que fechado em si repousa e retém como substância seus momentos é a relação imediata e portanto nada maravilhosa mas o fato de que separado de seu contorno o acidental tal como tal o que está vinculado o que só é efetivo em sua conexão com outra coisa ganha um ser aí próprio uma liberdade à parte eis aí a força portentosa do negativo e a energia do pensar do puro eu isso é muito importante porque Hegel está dizendo o seguinte nós seres humanos através do nosso esforço do pensamento nós temos a capacidade de pegar uma coisa que está ela é completamente constituinte da totalidade de um sistema e abstraí-la esse é o termo abstrair ou seja negar todo o restante do sistema e focar apenas nessa coisa é isso que nós fazemos com o objeto de pesquisa por exemplo qual é o nosso objeto de pesquisa é isso vou tirar não é nada disso aqui o resto é esse negocinho só isso ele diz que é a força portentosa do pensamento essa negatividade essa capacidade de negatividade que é inclusive o puro eu por que significa isso significa que nós mesmos enquanto seres humanos somos capazes de digamos abstrair a nossa própria digamos nosso próprio eu do entorno é isso que nos faz ser consciente de si consciente de nós mesmos nós temos um eu o meu eu é diferente daquele outro cara e isso também faz parte desse poder de abstração do entendimento como ele coloca aqui e ele elogia no entanto ele depois vai criticar o que o fato de que nós retiramos digamos um conceito de um sistema um objeto também de um sistema de um sistema natural ou social mas nós não o colocamos de volta nós damos uma autonomia indevida para certas abstrações coisas que elas não têm isso é muito comum Hegel fala que é uma característica do entendimento só para esclarecer Hegel diz que nosso intelecto tem basicamente dois movimentos um é o do entendimento o outro é a da razão precisamente esse movimento do entendimento é isso é o do negar é o do abstrair é do isolar é maravilhoso por quê? porque nós somos capazes de isolar estudar um tópico específico fora do contorno só que o outro momento o momento da razão é precisamente o momento do quê? de situar de volta o objeto dentro do seu contorno o que nós fazemos o que a nossa a nossa ciência a maneira como ela se comporta é precisamente ficar cada qual no seu departamento e não colocar aquele conhecimento produzido no contexto da totalidade ou seja a nossa ciência para usar termos hegelianos ela ainda é uma ciência do entendimento e não da razão e o movimento da razão é precisamente esse movimento de síntese de pegar esse objeto abstraído e colocar ele de volta no seu lugar só que agora precisamente com o poder do conhecimento e o poder de influir sobre esse objeto então essa parte aqui da negatividade é muito importante ele coloca explicitamente em algum lugar a questão do negativo como motor porque tem isso nós somos instruídos numa lógica clássica numa lógica aristotélica que toma o princípio da não contradição como verdade absoluta tudo que é contraditório ou não existe ou é falso a própria divisão entre verdadeiro e falso como algo estanque coisa que ele vai falar mais adiante inclusive ali no tópico 38 e 39 ele vai dizer essa concepção em que se coloca o verdadeiro em contraposição ao falso ela só pode ser uma concepção estática que não percebe o dinamismo da realidade como eu falei anteriormente como Hegel vai falar ele fala precisamente nesse parágrafo que o falso aquilo que normalmente se considera falso ele é ele é considerado falso a partir de uma perspectiva que já digamos avançou com relação a ele se você considerar a dinâmica da cognição da obtenção de conhecimento ora falso é algo é uma etapa que nós já superamos no entanto essa concepção de falsidade ela nada tem a ver com a concepção da lógica clássica quando você coloca ali uma proposição sujeito predicado você coloca tá isso é verdadeiro ou isso é falso como um valor binário e absoluto isso para Hegel não existe como já foi falado o verdadeiro ele está somente na totalidade então quando te apresenta uma proposição por exemplo você primeira coisa que você tem que perguntar não é se é verdadeiro ou falso porque a filosofia analítica faz isso te apresenta uma proposição e você tem que comparar essa proposição com a realidade como se a proposição também não fizesse parte da realidade o sujeito que exprime a proposição não existe essa cisão mas na verdade o que a gente deve perguntar é o seguinte essa proposição as categorias que estão contidas nessa proposição fazem parte de que sistema conceitual porque apenas com relação ao sistema conceitual ao qual elas fazem parte você pode julgar se ela é verdadeira ou falsa e apenas o sistema inteiro você pode julgar verdadeiro ou falso com relação a comparação desse sistema com a realidade representada por ele então isso é muito importante e é nesse ponto que ele vai falar que bom o falso toda a etapa que você passa a partir do momento que você superou essa etapa ela é falsa em algum sentido ela é unilateral tem uma frase do Brecht que ele fala assim nós temos que errar mais nós temos que errar melhor alguma coisa desse tipo estou parafraseando mas isso é bastante dialético bastante hegeliano é isso a gente vai errando porque sempre sob a perspectiva de uma etapa superior a gente vai olhar para trás e vai falar aquilo é insuficiente aquilo é errado assim como nós entramos na universidade nós olhamos para a escola e falamos aquilo é simples demais é tão simples aquilo que nós aprendemos que é errado é estritamente errado você colocar algumas proposições tal como nós colocamos nas séries iniciais por exemplo a respeito de estudos sociais ciências e tudo mais a gente chega na universidade e a gente sabe que é muito mais complexo então esse é o caráter do erro do falso para Hegel não uma relação binária entre verdadeiro e falso então prosseguindo eu quero chegar numa parte aqui já tentando já terminar o prefácio encaminhando para o final tem uma frase aqui que é muito boa ele coloca aqui é no tópico 47 estou vendo as minhas anotações ele diz que o que deve ser tratado como essencial é o próprio evanescente então vocês agora percebam o seguinte como você pode desenvolver uma lógica pensem no que é uma lógica das lógicas que nós temos aí são todas lógicas simbólicas formais como você desenvolve uma lógica que consegue captar algo que é evanescente porque todas as lógicas partem do princípio inclusive a nossa gramática parte do princípio que as coisas são estáticas que os substantivos os conceitos são estáticos eles não mudam eles tem o mesmo significado o tempo inteiro agora Hegel está lidando com uma outra realidade com a realidade na verdade enquanto os lógicos clássicos não estão lidando com a realidade Hegel está lidando com a realidade dinâmica da própria vida social e como captar algo que é evanescente algo que muda e Hegel coloca o tempo inteiro não sei se é nesse momento que ele bota que assim a aparição é o surgir e passar que não surge nem passa é aquele negócio que quando você vê já passou e por isso que percebam a dificuldade de desenvolver uma nova gramática é isso que acontece é desenvolver uma nova gramática porque a gramática nada mais é do que uma lógica da linguagem então desenvolver uma nova gramática para lidar com essa verdade filosófica de que os objetos são dinâmicos que a realidade dinâmica é evanescente você quando quer captar ela já passou então isso é essencial e dá para ter um pouco de noção da dificuldade que Hegel tem para às vezes definir às vezes ele faz uma série de definições em sequência que é uma mais abstrusa do que a outra você fala o que ele está tentando fazer ele está tentando fazer justamente isso ele está tentando pegar essa realidade que escapa não tem como às vezes ele começa uma frase e se contradiz no fim da frase mas de certa forma ele acompanha um movimento que é real que é esse próprio movimento de contradição então já indo mais para frente tem certas coisas que não dá para não dá para passar eu quero falar da parte do tópico 59 tópico 59 segundo parágrafo eu vou contextualizar depois de ler mas ele também é essencial não dá para passar ele fala assim essa vaidade porém não exprime apenas que esse conteúdo é bom eu vou ler o parágrafo inteiro que ele é importante na atitude raciocinante e aí ele começa a criticar o entendimento lembra que eu falei tem o movimento do entendimento e o movimento da razão ele fala o entendimento é maravilhoso ele tem esse poder de abstrair de isolar de dar uma autonomia ao conceito investigado pois bem ele também é criticado quando ele fica ele acha que aquilo é a única realidade que há e essa atitude raciocinante a que ele se refere então ele diz na atitude raciocinante dois aspectos devem ser ressaltados aspectos segundo os quais o pensamento conceitual é o seu oposto de uma parte o procedimento raciocinante se comporta negativamente em relação ao conteúdo apreendido sabe refutá-lo e reduzí-lo a nada essa intelecção de que o conteúdo não é assim é algo puramente negativo é o ponto terminal que a si mesmo não ultrapassa rumo ao novo conteúdo mas para ter de novo um conteúdo deve arranjar outra coisa seja de onde for é a reflexão do eu vazio a vaidade do seu saber e aí o outro parágrafo essa vaidade porém não exprime apenas que esse conteúdo é vão mas também que é vã essa intelecção por ser o negativo que não enxerga em si o positivo por ser o negativo que não enxerga em si o positivo por conseguinte uma vez que não ganha como conteúdo sua negatividade essa reflexão geral não está na coisa mas passa sempre além dela desse modo com a afirmação do vazio se a figura está sempre mais avançada uma intelecção rica de conteúdo ao contrário como já foi mostrado no pensar conceitual o negativo pertence ao conteúdo mesmo e seja como seu movimento imanente e sua determinação seja como sua totalidade é o positivo o que surge desse movimento apreendido como resultado é o negativo determinado e portanto é igualmente o conteúdo positivo por que eu não poderia terminar sem passar por essa parte porque a negação determinada é um conceito um dos centrais por que? porque normalmente quando se fala de negação nós aprendemos assim quando se fala de negação no sentido lógico do termo quando se nega alguma coisa é a mesma coisa que não está dizendo nada a atitude comum dos lógicos quando você coloca termos como não eu ou não qualquer coisa ou não na frente ou mesmo uma frase negativa não está chovendo normalmente o lógico tabelador que é o que ele está chamando de entendimento raciocinante tabelador ele vai falar isso não tem um conteúdo positivo isso não diz nada não tem uma referência concreta na realidade o que Hegel está falando justamente que é esse vazio de conteúdo isso é engraçado que ele fala esse vazio de conteúdo que você acha que está na expressão na verdade está em você está na sua incapacidade ele fala aqui não exprime apenas que o conteúdo é vão mas que também é vão essa intelecção essa compreensão a sua compreensão é vão porque você não está conseguindo ver que esse conteúdo negativo aliás que essa frase ou proposição negativa ela tem um conteúdo positivo e esse fato é o que ele chama de negação determinada é precisamente a capacidade de enxergar algo positivo numa frase negativa ou numa categoria negativa é o que faz o pensamento andar porque aí você deduz a partir dessa frase ou desse conteúdo dessa categoria negativa algo positivo e ali você vai andando e esse é precisamente um dos motores realmente da dialética é só assim que você consegue avançar é só assim que a negatividade pode ser um motor porque senão você nega uma proposição essa proposição ela não tem conta ela é vazia e você parou por isso que ele fala aí você tem que arranjar outra coisa seja de onde for para continuar daí o caráter completamente arbitrário da maioria das investigações porque você não considera a negatividade como um fator de dinamismo que faz a investigação andar então você tem que tirar da cabeça e agora eu vou para onde com Hegel é muito estrito inclusive na lógica isso é sem dúvida você parte de uma categoria e você avança imediatamente para a sua negação e da sua negação você consegue avançar para uma categoria mais concreta do que as duas primeiras então esse é um ponto essencial talvez não consiga explicar e tirar todas as dúvidas dessa categoria negação determinada nesse momento mas a gente vai ela vai retornar tem tem comentadores de Hegel que falam que esse é o ponto central da fenomenologia ela anda de negação determinada em negação determinada né inclusive o termo supra-assunção que é um termo que Hegel usa o tempo inteiro ele está intimamente conectado com esse conceito de negação determinada supra-assunção Hegel coloca em algum momento ele é o superar e conservar ao mesmo tempo ou seja ele é o negar que conserva certo é para usar o exemplo da tese antítese é bem legal que a antítese ela explicitamente é isso sabe ela nega uma tese no entanto a próprio nome tese está lá no antítese ele conserva ou seja conserva o seu caminho então quando você passa para uma etapa superior e você nega de certa forma a etapa anterior você nem por isso só esquece ela faz parte do todo o processo e é precisamente esse conservar superando ou superar conservando que é a supra-assunção e que tem como resultado uma negação determinada é uma negação que tem uma história basicamente ela inclui aquilo que foi negado vai lá um comentário rápido aqui pegando esse ponto que você levantou da negação como a negação ela vai aparecer na fenomenologia porque de novo o tratamento que a negação vai ter na lógica é distinto porque é propriamente a ciência são os conteúdos na sua exposição pura na fenomenologia ela vai ter um outro sentido mas aqui a gente vai ver e eu vou citar aqui está no parágrafo 37 que todas as figuras da consciência são nesse sentido negativo em relação ao objeto elas estão sempre correspondem a uma forma de cisão de sujeito objeto então o negativo dessa cisão é o motor que vai se desenvolvendo e vai transformando tanto sujeito quanto objeto isso o Hegel explicita aqui no parágrafo 37 ele fala assim ora se esse negativo aparece primeiro como desigualdade do eu em relação ao objeto é do mesmo modo desigualdade da substância consigo mesmo novamente aquela ideia de que o saber ele não tira esses esses pares categoriais sujeito objeto liberdade necessidade corpo e alma é do seu próprio interior mas ele está refletindo uma determinação da substância que é o espírito e aqui ainda no parágrafo 38 ele fala aqui uma vez que aquele sistema da experiência do espírito capta somente sua aparição isso a gente vai ver que as figuras são a aparição são o fenômeno do espírito por isso uma fenomenologia do espírito assim parece puramente negativo o processo que conduz através do sistema da experiência a ciência do verdadeiro que está na forma do verdadeiro e isso é uma coisa que o Marx notou que o Marx fala que a fenomenologia é puramente negativa nesse sentido de que ela é esse puro processo de que essas figuras na qual domina a situação entre sujeito e objeto por uma necessidade imanente delas mesmas mas que é uma reflexão é um espelhamento do processo que se acontece no escopo do espírito levam até a ciência então seria só isso para mostrar como essa questão do negativo aparece no próprio desenvolvimento estrutural da fenomenologia muito bom eu vou pegar essa era a parte realmente essencial eu vou partir ali para o só ler dois parágrafos que eu acho essencial que fecham o prefácio eu incentivaria todas as dúvidas tiveram muitas dúvidas ali a gente não vai conseguir responder todas eu incentivo mais uma vez a colocar a dúvida no fórum e aí coloca mais porque aí também tem um limite de caracteres que dá para colocar e aí no fórum faz um texto sobre a sua dúvida e a gente na medida do possível a gente faz um texto em resposta para explicar no fórum do Mudo não aqui no YouTube é exatamente no fórum do Mudo então ali no tópico 71 para fechar bem ele diz assim é pois no alto movimento do conceito que eu situo a razão de existir da ciência alto movimento do conceito ou seja o conceito ele tem autonomia com relação àquele que o pensa pensem nisso você não tem autonomia para dizer como o conceito das coisas deve ser normalmente a gente acha meu pensamento eu que determino eu que defino é engraçado porque Hegel muitas vezes pega os seus adversários no pulo eles querem definir algumas coisas como se eles achassem que eles têm essa capacidade de influir no conceito mas o conceito ele prega peças sabe vocês vão ver na certeza sensível é um exemplo que ele dá que a certeza sensível ela quer mirar o singular ela não quer falar do universal eu quero falar desse objeto específico que está na minha frente aqui é isso que eu quero aí de todas as maneiras que eu tento falar isso eu estou falando do universal porque a linguagem é universal eu falo esse objeto isso pode ser qualquer objeto então ele ele zoa os seus adversários muitas vezes nesse pulo de linguagem que você tenta forçar o seu arbítrio o pensador tenta forçar o seu arbítrio sobre o seu objeto e o objeto reage basicamente outra coisa engraçada ele fala sobre o próprio princípio da identidade da não-contradição o princípio da identidade ele diz assim é normalmente escrito A igual a A o princípio uma coisa é igual a si mesmo ele diz assim estruturalmente você já tem dois A's ali não pode ser o mesmo e você não está explicando nada então você é obrigado ele diz que o princípio da não-contradição é uma tentativa de explicar aquilo que o princípio da identidade não conseguiu e quando você está exprimindo você ainda assim diz o contrário do que você gostaria de dizer só um último exemplo que eu acho realmente muito divertido tem na filosofia analítica aquilo uma vertente que se chamam fisicistas eles dizem assim tudo é físico tudo é físico no sentido assim tudo é microfísico sabe eles basicamente dizem que tudo é físico e não existem pensamentos pensamento não é uma coisa real né tudo é reduzido ao físico e todas as toda a obra de um fisicista é falando de coisas não físicas ou seja eles são obrigados para provar esse é o ponto de eles falam sobre unicórnios eles falam isso é completamente unicórnio completamente normal na filosofia analítica tá então eles são obrigados a falar exatamente aquilo que eles não querem falar então esse ponto do alto movimento do conceito do conceito ter autonomia é um ponto que nós deveríamos levar a sério em Hegel porque ele esbarra numa verdade muito interessante aqui então concluindo vale observar que parecem longe e mesmo totalmente opostas a esse modo de ver as representações do nosso tempo sobre natureza e o caráter da verdade ainda vale para o nosso tempo nos pontos já tocados e em outros essa observação parece não prometer aceitação favorável a tentativa de apresentar o sistema da ciência nessa determinação determinação do alto movimento do conceito pulando essa parágrafa vou para o terceiro desse mesmo tópico penso aliás que tudo que há de excelente na filosofia do nosso tempo coloca seu próprio valor na cientificidade embora outros pensem diversamente de fato só pela cientificidade a filosofia se faz valer mais uma vez tentando casar a filosofia com a ciência então posso esperar que essa tentativa de reivindicar a ciência para o conceito e de apresentá-la nesse seu elemento próprio há de abrir passagem por meio da verdade no interior da coisa a coisa que em geral assim grosseiramente falando é o objeto de investigação na verdade a essência do objeto de investigação em última instância a totalidade do mundo investigado o absoluto devemos estar persuadidos que o verdadeiro tem a natureza de eclodir quando chega o seu tempo e só quando esse tempo chega se manifesta por isso nunca se revela cedo demais nem encontra um público despreparado isso é isso é bem Marx quando ele coloca que a humanidade não coloca problemas que não saiba resolver bom concluo aqui bem rapidamente muito embora demorando bastante esse prefácio passo para o Francisco iniciar uma exposição da introdução depois se tiver um tempinho a gente ainda faz um responde algumas perguntas é isso Orlon vou pedir então para você se você quiser falar entra falando porque eu estou mudando a página aqui e aí eu não consigo ver não consigo ler o chat que eu pegar minhas anotações aqui estão no próprio computador então começar aqui a introdução é um pouco diferente do prefácio a introdução além de ser muito menor ela não é à toa que ela é menor o prefácio ele é quase ele é uma introdução para o sistema propriamente não só para a fenomenologia então vai ter muita coisa que vai se repetir isso eu vou acabar deixando de lado mas então a introdução ela é mais focada no que é a fenomenologia que a gente já deu uns elementos como ela se comporta e qual o seu método método entre aspas porque uma coisa que o Romulo falou que você pega tem vários livros a dialética de Hegel a introdução a dialética de Hegel então a dialética de Marx a dialética não é um método assim no sentido de que você pega como se fosse um instrumento o próprio exemplo que o Hegel critica o Heinrich ou de 51 um instrumento que você pega assim e você pega e você tem o universal você tem o absoluto pelo contrário olha o que ele fala aqui no parágrafo 48 do próprio prefácio pois o método não é outra coisa que a estrutura do todo apresentada em sua pura essencialidade então não é um método que você aplica assim nos objetos como de fora mas a investigação imanente de toda a articulação conceitual e categorial do próprio objeto isso a gente vai trazer muito Marx o Romulo dos Vários e o Marx porque não tem outro o Marx é de longe mas assim de longe o melhor leitor de Hegel que jamais ouve eu não sei se vocês olharam a bibliografia secundária que tem lá no Moodle tem poucos acho que não tem nenhum comentário da fenomenologia isso não é à toa porque a maioria não é bom eu só não botei a ideologia alemã porque na ideologia alemã você tem onze linhas que o Marx comenta a fenomenologia é melhor que todo o comentário do Hipólite melhor que todo o comentário do Cogé mas vamos entrar aqui logo nesse primeiro parágrafo que é o 73 o Hegel já ele vai criticar essa ideia que domina quase toda a filosofia moderna que é essa de que a filosofia antes dela investigar a coisa mesma o objeto ela tem que se pôr de acordo sobre o conhecer ora são as investigações metafísicas do Descartes o discurso sobre o método e isso vai permanecer também o que é o do Locke aqui atrás o ensaio sobre o entendimento humano do Locke o tratado na natureza humana do Hilme são todas investigações da capacidade de conhecer o Hegel deixa isso de lado porque justamente porque não o método que você desenvolve a priori que é o que leva ao saber e sim a investigação da própria coisa aí já no parágrafo vou um pouquinho mais rápido que a introdução ela permite isso que o prefácio é aquela coisa muito ampla e essa é inclusive a graça do prefácio ela é quase uma obra externa e o que o Romulo falou também que ele foi escrito depois isso é algo interessante que depois a gente vai comentar porque o prefácio ele tem muito mais conteúdo né e a gente vai entender por que isso né então aqui no parágrafo 74 e 75 essa concepção né de que antes você tem que se pôr de acordo com o saber antes de investigar a coisa mesma aqui eu já cito o Hegel né pressupõe por exemplo representações sobre o conhecer como instrumento e meio e também uma diferença entre nós mesmos esse conhecer o que o Romulo falou antes mas sobretudo que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro lado para si e separado do absoluto e mesmo assim seja algo real então nesse sentido o Hegel rejeita a ideia de que é possível né investigar o saber antes do saber para tentar escapar do erro né porque o Hegel fala que só o absoluto é verdadeiro ou só o verdadeiro é absoluto não tem como você atingir a verdade antes de investigar o objeto de fato então já seguindo aqui o parágrafo 76 e 78 posso só rapidinho manda bala manda bala e é isso né esse é o projeto do Kant é um projeto que tem raízes céticas né e o Kant separa ele reconhece uma separação da filosofia entre filosofia dogmática e filosofia cética isso é já na introdução da própria crítica da razão pura os dogmáticos são aqueles que bom o cara vai estabelecendo como é que o mundo é né o cético a filosofia cética que bom ela é revitalizada com o Descartes um pouco muito mais com o Hilme mas ela já vinha lá da Grécia Antiga é basicamente questionar tá como é que você sabe tudo isso que você está falando você sabe se é sequer possível conhecer isso aí que você está dizendo como é que você conheceu isso qual é a prova do seu conhecimento é um foco muito menos na coisa muito menos digamos na autologia muito mais na epistemologia muito menos na coisa muito mais no conhecimento então você tem que justificar o seu conhecimento começou e o Kant é uma tentativa de responder o Hilme que era um cético mor entendeu ele ele colocou o Hilme colocou problemas assim que que realmente como literalmente o Kant falou fez ele despertar do sono dogmático ele colocou esse negócio de causalidade como é que é isso me prova que isso existe não é apenas um efeito do próprio intelecto então o projeto do Kant é no sentido de justificar a possibilidade do conhecimento antes do processo do conhecimento a priori como o Francisco colocou então nesse ponto aqui Hegel coloca faz uma crítica a essa tentativa desse projeto ridiculariza na verdade em certo sentido e faz uma ligação com uma frase que tinha no prefácio que era o seguinte ele diz assim aquilo que é familiar é por isso por isso mesmo não é conhecido aquilo que nos é familiar por isso mesmo nós não conhecemos então o que que Hegel está colocando aqui para você se colocar numa situação em que você quer investigar se há possibilidade de conhecimento antes de entrar no conhecimento você nesse nesse projeto você assume várias premissas como verdadeiras sem sequer ter noção por exemplo de que há algo como conhecimento que é um instrumento separado de você que você pode simplesmente usar seu conhecimento para analisar se o conhecimento é possível todo tipo de pressuposições está implícito nesse projeto que não são não são alvo do cético né são tomadas como verdade são tomadas dogmaticamente então o Hegel está colocando aqui se você quer examinar realmente as coisas você tem que examinar essa pressuposição aqui de que representações sobre o conhecer como instrumento e meio né se isso realmente existe a diferença entre nós e o conhecer tudo isso está pressuposto e não é examinado então o Hegel normalmente coloca isso com os seus críticos também você está usando para me criticar categorias que você próprio não examinou muito bem então essa é uma crítica que ele coloca aqui diretamente para o Kant só isso perfeito vamos lá vamos seguir aqui não isso que você falou é importante a questão de epistemologia ontologia a filosofia do Hegel não tem uma epistemologia nesse sentido clássico característico a priori toda toda a proposição sobre o conhecimento é uma proposição que você dá na investigação das coisas de fato né e o que a gente vai ver é que toda a filosofia que começa com uma epistemologia tem um fundo ontológico e o Hegel vai criticar isso claramente que a ontologia que pressupõe a filosofia do Kant não é capaz de dar conta dessa própria historicidade que o Hegel busca fundamentar né e aqui vamos vamos seguir então aí o Hegel vai falando um pouco mais o Hegel ele fala que assim a própria ciência e o seu desenvolvimento é também um fenômeno né é também algo que aparece na história e o único modo que a ciência atinge o saber verdadeiro é através desse desenvolvimento ou seja um saber fenomenal né como a ciência e o saber vai aparecendo ao longo da história esse saber do fenômeno esse saber que aparece não é o idêntico ao saber da ciência e que portanto não é um saber da verdade em si isso que a gente falou que as figuras da consciência elas são relativamente unilaterais elas estão na perspectiva de uma separação entre o sujeito e o objeto e aquela questão a fenomenologia não é a exposição da filosofia do Hegel na sua exposição conceitual né ela tem um caráter de introdução mas que nessa introdução já apresenta toda a dialética do Hegel é isso que o Marx fala nos manuscritos econômicos filosóficos aí eu cito aqui o Hegel eu acho que é o parágrafo 76 7 7 aqui o parágrafo mas entre o 76 e o 78 aqui ó não se mostra ainda como ciência livre quer dizer a fenomenologia as figuras da consciência movendo-se em sua forma peculiar quer dizer onde já está superada a oposição entre sujeito e objeto que é a lógica enciclopédia é possível porém tomá-la desse ponto de vista como caminho da consciência natural que abre passagem rumo ao saber verdadeiro ou como caminho da alma que percorre a série de suas figuras como citações que lhe são pré-estabelecidas por sua natureza para que se possa purificar rumo ao espírito e através dessa experiência completa de si mesma alcançar o conhecimento do que ela é em si mesmo e mais adiante ele fala aqui a série de figuras que a consciência percorre nesse caminho é a bem dizer a história detalhada da formação para a ciência da própria consciência então nesse sentido que o Hegel disse anteriormente né que quem busca ele fala isso que eu não mencionei mas ele fala que quem busca evitar o erro né que é aquela questão de você tentar estabelecer a priori o que é o conhecimento a verdade quem tenta fugir do erro teme a própria verdade no sentido de que a verdade é o resultado da história que contém o erro né que contém as várias figuras do conhecimento as figuras da consciência que tentaram aprender a sua essência né que efetivamente é o espírito e falham mas de que nesse processo levam eles possibilitam o saber verdadeiro né sempre óbvio fundamentado na história concreta e objetiva que é do próprio espírito então já pulando para o parágrafo 79 ele fala que essa falsidade né ela não quer dizer uma nulidade isso que o Rômulo falou a questão da negação determinada não é que é um puro negativo que você rejeita essas figuras como se elas não tivessem qualquer valor pelo contrário essas figuras na medida que elas vão passando uma pela outra elas vão cada vez mais e de modos diferentes também aprendendo certas determinações do absoluto né a gente já viu isso muito claramente que muitas vezes até uma figura de consciência que o Hegel reputa como em si mesmo a miserável como por exemplo a frenologia né que é uma pseudociência que não serve para nada ainda assim nessa evolução ela capta alguma coisa mesmo que o seu próprio conteúdo seja inútil algo nela capta uma certa determinação do absoluto e do espírito aqui eu cito o Hegel assim o processo em direção a essa meta não pode ser detido e não se satisfaz em nenhuma estação precedente isso aqui é fundamental porque muita gente para numa dessas sessões especialmente ali na sessão do senhor e do escravo às vezes também na consciência infeliz e pega assim essa aqui é a essência da fenomenologia do espírito e claramente não é e como a gente vai ver isso de um modo bastante evidente como é que pode olha o que ele fala o processo em direção a essa meta não pode ser detido e não se satisfaz com nenhuma exceção precedente como é que você vai pegar uma parte pelo todo nesse sentido que é importante falar fenomenologia não é a filosofia do espírito não é a filosofia em si no seu conteúdo no qual você pode pegar a lógica eu quero ver sobre a causalidade a fenomenologia ela implica essa leitura completa do seu movimento na lógica você tem ali claro que a lógica também tem todo o movimento mas você consegue ver ali qual que é a concepção de Hegel da causalidade da teleologia da necessidade tá lá você pega também a filosofia do dinheiro tu vai aqui a eticidade você consegue ver que já está exposto na sua pureza aqui não aqui é todo esse processo que é necessário não uma figura da consciência aqui já no parágrafo 81 Hegel ele indica novamente que a fenomenologia se ocupa do saber que não é em si como essência mas tal como ele aparece as figuras da consciência o seu saber fenomênico nesse sentido de que ela é uma fenomenologia aí eu cito aqui o que em si do saber resultante dessa investigação seria antes de eu ser para nós o que afirmássemos como sua essência não seria sua verdade mas sim o nosso saber sobre ele entenderam isso isso é importante sempre volto nessa questão de que a fenomenologia ela investiga o saber enquanto fenômeno enquanto ele aparece historicamente em várias em várias formas sempre vinculado né a história mundial e vamos seguindo aqui eu acho que quero que dê tempo da gente tentar responder algumas perguntas e o o Sandro e o Bruce comentarem alguma coisa também vamos lá parágrafo 84 ele indica também que esse desenvolvimento dialético que segue a fenomenologia do espírito não é necessário ter um padrão de medida para comparar com as diversas figuras da consciência né você não tem assim ó essa aqui é verdade e aqui as figuras porque elas estão erradas por isso e por isso e por isso não o que vai mostrar é que no próprio desenvolvimento da consciência ela vai apresentar por si só a sua limitação o que vai impelir para ela mudar né então nessa mudança quando você não tem essa identidade entre sujeito e objeto e essa consciência não é capaz de aprender esse objeto ela se transforma mas também o objeto se transforma né aqui eu cito ele de novo né e o padrão de que ele também se transforma oi? o padrão exatamente o padrão de medida perfeito ó vou citar aqui de novo pedir desculpa eu não anotei o parágrafo eu burrei aqui na hora de fazer a anotação então desculpa vamos lá pois o saber presente era essencialmente um saber do objeto junto com o saber o objeto se torna também um outro pois pertenceria essencialmente a esse saber então essa transformação dialética da consciência é o que Hegel vai chamar de experiência da consciência experiência da consciência experiência que a consciência faz de si mesma e do seu objeto aqui eu cito de novo eu tenho anotado que é a página 81 do PDF que está lá no Moodle se isso ajuda não sei é assim que o processo aqui se desenvolve quando o que se apresenta a primeira consciência com o objeto para ela se rebaixa a saber do objeto e o em si se torna um ser para a consciência do em si esse é o novo objeto e com ele surge também uma nova figura da consciência para a qual a essência é algo outro do que era para a figura precedente essa situação que conduz a série completa das figuras da consciência em sua necessidade novamente botando não dá para ficar numa figura só o que importa é o movimento delas só que aqui em treinamento de Correio ele está falando muito das consciências na figura do saber no sentido subjetivo a gente vai entender porquê então é importante ressaltar que esse movimento dialético que ocorre no interior da atividade da consciência não tem o seu fundamento nesse interior da consciência mas está sempre ancorado no desenvolvimento histórico do espírito a gente não pode esquecer mas nem por um momento e o Hegel faz questão de ressaltar isso ele é categórico ele fala eu estou pegando um parágrafo lá para frente mas é só para dar esse exemplo aqui eu anotei o parágrafo parágrafo 234 a página 175 do pdf ele fala o seguinte a consciência a consciência vai determinar sua relação ao ser outro ou a seu objeto de maneiras diversas conforme a etapa em que ela se encontre do espírito do mundo que se torna consciente de si o modo como o espírito do mundo em cada caso imediatamente encontra e determina a si e a seu objeto ou como ele é para si isso depende do que ele já veio a ser ou do que ele já é em si então sempre aquela questão o que parece uma investigação puramente da consciência está sempre ancorado nisso e aqui eu vou entrar basicamente esse é o conteúdo em si da introdução eu vou sair um pouco agora para discutir algumas outras questões mas que também são relevantes em questão da estrutura dessa obra e aí eu mencionei que muita gente junta o reio com os românticos agora eu vou entrar nisso quem começou a fazer isso primeiro foi o Dilton mas larga tradição inclusive o Theodor Heeren o Jean-Ripollet o Friedrich Beiser e quem eu vou falar aqui esse comentador muito importante não é qualquer um é o Otto Pogler Otto Pogler ele foi editor da edição canônica das obras do Hegel ele não é um sujeitinho qualquer um cara importante basicamente ele dá a letra agora ele morreu então o que ele fala ele fala que é uma contradição entre a introdução no qual a fenomenologia aparece como ciência da experiência da consciência e o prefácio o prefácio que já aparece como a fenomenologia do espírito e o que ele fala que é o seguinte que ao longo da obra o Hegel mudou o plano só que aí o que ele faz basicamente eu não vou entrar muito na argumentação dele só para usar como exemplo a partir dessa transformação ele consegue basicamente ler a fenomenologia como uma hermenêutica histórica e filosófica basicamente tornando o Hegel um precursor das ciências do espírito basicamente do irracionalismo contemporâneo de Dilton e de Heidegger acho que nada podia ser mais diferente Hegel e Heidegger mas o Pogler nessa leitura de que é uma contradição no interior da fenomenologia ele transforma a fenomenologia uma hermenêutica uma investigação histórica objetiva não tem interpretação nesse sentido hermenêutico que vem de fora seria justamente o contrário uma interpretação que vem de fora na verdade o contrário investigação imanente da coisa o Pogler ele fala isso que tem essa contradição entre a introdução e o prefácio só que aí o que a gente vai fazer nesse curso vai se demonstrar que a necessidade de passar de uma ciência da experiência da consciência que aparece na introdução é verdade na introdução ele fala muito pouco do espírito tem que admitir isso mas que é uma necessidade interna que obriga o Hegel a passar da ciência da experiência da consciência para a fenomenologia do espírito que o que me leva aqui é mencionar que a gente já falou antes que a fenomenologia tem diversas perspectivas que é justamente isso ela passa de uma investigação que toma só as consciências na sua figura subjetiva de uma pessoa que conhece de um sujeito do conhecimento para depois a perspectiva do espírito enquanto processo histórico real então a fenomenologia tem uma estrutura trinitária de certa forma no qual numa primeira parte você tem essa investigação do sujeito do conhecimento sujeito e objeto para num outro momento a gente vai ver que no final desse processo o sujeito ele descobre que ele é espírito mas não é suficiente ele descobrir que é espírito é necessário que a gente acompanhe o processo da história real que estava circunscrevendo todas as figuras de consciência a primeira pessoa se não me engano que delineou essa estrutura interna e a gente vai mostrar ao longo da obra como o próprio Hegel marca essas transições foi o Lucas no Jovem Hegel o Jovem Hegel não tem um comentário da fenomenologia ele tem um capítulo que ele fala algumas coisas mas eu só quero tocar nisso de que essa estrutura que ele descobriu que tem uma consciência uma perspectiva da consciência da consciência de si do espírito e uma última que seria o espírito absoluto no qual depois que a gente acompanha a história concreta o espírito rememora o Romulo colocou isso ele tem que rememorar a si mesmo que é o capítulo da religião e do saber absoluto e eu só queria comentar mais uma coisa de que essa estrutura de que escapa a imensa maioria dos comentadores que é só o Lucas e mais o Ernst Bloch também um marxista eu acho que isso não é por acaso que reconhece mas de que de certa forma isso já estava posto em textos anteriores do Hegel em manuscritos que ele deixou mesmo que no manuscrito o manuscrito não é de uma fenomenologia do espírito é mais parecido com a filosofia do direito mas olha o que ele fala isso é que é uma tradução minha o negócio eu vou citar aqui o espírito absoluto livre que recuperou em si suas determinações produz agora um outro mundo um mundo que tem sua própria figura no qual sua obra é concluída em si e ele alcançou a intuição de si como si isso quer dizer o que esse é o momento no qual depois que o espírito enquanto história realizou a história agora ele tem que ter a intuição de si enquanto si a história em si está completa a obra do espírito está completa agora ele precisa rememorar a si mesmo então o Hegel fala aqui como inteligência quer dizer como consciência ele o espírito tem o ser na figura de um outro quer dizer no objeto é a consciência como vontade a sua própria ele tem a sua própria figura é a consciência de si o ser reconhecido é o elemento espiritual esse negócio do reconhecimento a gente vai ver nesse capítulo 4 que é muito famoso mas olha o que o Hegel fala que é o ser reconhecido é o elemento espiritual que é a dialética do senhor e do escravo mas ainda é em si indeterminado e portanto preenchido de múltiplos conteúdos a lei coercitiva é o movimento desse conteúdo ou universal intuindo a si mesmo como mediação a constituição é sua do espírito a produção do conteúdo a partir de si mesmo quer dizer o espírito enquanto história concreta o espírito produzindo a si mesmo enquanto história não é o sujeito não é a consciência que produz o espírito ao contrário ele constitui a si mesmo mas na forma de um objeto quer dizer um espírito objetivo ele faz de si conteúdo e como governo é o espírito certo de si mesmo mas que e que sabe seu conteúdo e que tem poder sobre esse conteúdo espiritual assim ele agora tem que produzir esse conteúdo enquanto autoconhecimento que é o espírito absoluto que vai aparecer a rememoração e com isso eu encerro que ou seja a perspectiva da pura consciência ou da consciência de si subjetiva é caracterizada aqui como indeterminada que deve ser superada na forma objetiva do espírito história concreta não uma hermenêutica não uma interpretação não uma estrutura objetiva mediações concretas a necessidade de superar a perspectiva da consciência e da consciência de si quer dizer no qual o sujeito é tomado isoladamente um sujeito do conhecimento na forma do espírito escórico concreto se dá pela própria necessidade interna da fenomenologia que a gente viu desde o começo uma necessidade que impõe que a ciência da experiência da consciência se transforme na fenomenologia do espírito não é uma fenomenologia da consciência não é uma fenomenologia da consciência de si é do espírito isso porque como a gente já viu no prefácio inteiro mas também aqui um pouco na introdução o processo de desenvolvimento que leva a consciência até a ciência o saber absoluto não se dá puramente no interior da própria consciência mas é um reflexo do âmbito mundial da história e do espírito na sua plena objetividade o qual a consciência vai espelhar vai refletir vai aprender de certa forma em suma com isso termina isso isso no fundamento do saber não está no próprio saber mas na própria realidade que você tem que investigar e com isso eu encerro comentários aqui do Romulo e abri também depois pro Sandro e pro Bruce sim eu acho que já dá para abrir para o pessoal para as perguntas eu só queria realmente porque eu estava enquanto o Francisco estava olhando estava vendo as perguntas tem um que é que deveria fazer parte da exposição só para o esclarecimento básico perguntaram aqui se o conceito tem um alto movimento onde se produz a si mesmo através da negação de si mesmo isso como é que a história concreta dos seres humanos imersos na realidade atua no conceito pergunta-se se isso não é uma contradição então há na verdade uma 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 não compreensão da própria conceito de conceito em Hegel mas o que é absolutamente normal porque ele não expôs isso completamente normalmente a gente a gente compreende o que é o conceito em oposição ao objeto que o conceito representa a isso Hegel chama de representação representação ideal isso não é um conceito o conceito não é uma coisa na nossa cabeça o conceito ele tem uma realidade objetiva o conceito é como se fosse não dá pra dizer que é a essência da coisa porque na ciência da lógica Hegel coloca o conceito como a própria como o próprio não pode ser a essência mas é a relação que uma coisa tem consigo mesmo por meio da sua relação com o outro então digamos assim um conceito ele é algo que inclui a própria representação ideal na nossa cabeça que nós temos do objeto exterior que nós estamos estudando ele inclui as duas coisas você sabe então não é algo meramente ideal não é uma representação ideal o conceito ele inclui o sujeito e o objeto então não é contraditório por causa disso o conceito ele não é bem dizer ele está lá fora ele está no mundo não dá pra dizer que ele está lá fora porque ele está também aqui dentro ele é algo que transpassa essa divisão estanque sujeito e objeto por isso que se a gente continuar com essa concepção de divisão a gente vai continuar até porque a gente só vai superar Hegel vai nos ajudar a superar isso no percurso porque no ponto inicial da consciência mais ingênua ela vai ter essa divisão ainda mas o conceito no fim ele vai ser exatamente isso o conceito é algo que abarca ambos sujeito e objeto sujeito cognoscente e objeto conhecido o objeto ele não é completo se ele não é conhecido essa é a questão há um ponto focal ali que requer que o objeto seja conhecido para ele ser plenamente realizado é isso você pode abrir então acho que abre Sandro Sandro para o Bruce aqui fazer as suas intervenções isso deixa eu começar só parabenizando pela excelente apresentação eu achei que foi com todos os principais pontos eu acredito da introdução e do prefácio foram passados e numa linguagem dificilmente apresentada como sendo acessível que foi o caso eu acho que vocês conseguiram sem perder a riqueza do da tanto da introdução quanto do do prefácio conseguir passar com uma linguagem bem acessível para todos então eu achei fantástico só para parabenizar primeiro os camaradas foi muito bom muito bom mesmo e bem eu se me permite eu queria fazer uma consideração camaradas para acho que vai bem na linha desse desfecho que vocês colocaram e e que na verdade está lá no parágrafo parágrafo não desculpa no tópico 86 o Romulo colocou muito bem não é não é fácil encontrar a palavra movimento dialético por exemplo na obra são poucos casos que aparece o termo e se eu não me engano no tópico 86 é uma se não é a primeira vez é uma das primeiras que aparece o o termo dialético movimento dialético e aí eu só queria fazer uma colocação porque no nosso próximo encontro a gente vai começar eu e o Sandro vamos começar a certeza sensível e eu queria só fazer uma rápida colocação para já dando uma abertura para o próximo encontro que é o da certeza sensível e eu queria fazer a partir de uma frase de Hegel que está lá no tópico 31 camaradas mas que para mim ele é uma frase que de certa forma tem a riqueza do movimento dialético nela que é a frase né abre aspas para Hegel no tópico 31 o bem conhecido em geral justamente por ser bem conhecido não é reconhecido fecha aspas o Romulo inclusive colocou isso na exposição dele e porque que eu acho que essa frase ela é muito boa para a gente avançar um pouco nessa ideia do movimento dialético como movimento da experiência da consciência né que que vai passar aqui tanto pela relação com a negação abstrata como com a negação determinada e aí eu fiz só algumas colocações aqui eu vou ler é pequeno tá pessoal são três parágrafos mas que eu acho que faz trabalhando em cima dessa frase de Hegel vai comentar um pouco sobre o movimento dialético e com a certeza sensível e é basicamente eu coloco assim pessoal só para o entendimento que esta força maior e maravilhosa opera por uma gramática que avança sobre a experiência através de representações gerais dos objetos age portanto cindindo as coisas em si para compreender o que aparece abstratamente como um fenômeno que ocupa o lugar de uma outra coisa não conhecida pelo entendimento a representação neste sentido é a presença para o entendimento de um objeto ausente a coisa em si o significado presente de um objeto ausente provoca uma estranheza cujo constrangimento pode levar ao abre aspas para Hegel primeiro degrau em direção à filosofia fecha aspas o ceticismo ou a vida de um mundo invertido de objetos gerais bem conhecidos como fez Kant ao estabelecer as condições a priori ou transcendental destas aparições condenando a coisa em si ao ostracismo para fora do saber científico esta relação entre a representação presente e a coisa ausente está ligada à lógica do signo ou seja a intuição imediata de um conteúdo através da experiência de um outro que faz da coisa intuída ausente e esta por sinal e aqui eu faço um comentário é a relação arbitrária e motivada que Ferdinand Sussir estabeleceu entre significante e significado e que Derrida viu as mesmas características na figuração da pirâmide apresentada por Hegel para o signo isto é aquilo que contém almas vivas o significado presente e abstrato no bojo de uma estrutura concreta ou significante material eu já vou fechar aqui a conclusão camaradas por este passo a consciência salta do imediato da certeza sensível para negando-a alcançar o início do saber mas uma vez alcançada a representação reino gramatical do entendimento e esse mais e se mais nenhum passo for dado a coisa em si continuará excluída do conceito fazendo da estrutura transcendental o motor imóvel de categorias operadas para uma ciência formalmente morta com o perdão do pleonasmo é preciso continuar o caminho até chegar a uma nova gramática a da razão especulativa momento que traz para dentro da representação o que estava esquecido pela operação das negações abstratas para formar identidades condição da lógica formal é preciso então uma nova gramática que reconheça a coisa em si negada mas em relação determinada com o então bem conhecido em geral esse bem conhecido em geral é mencionando aquele primeiro parágrafo de Hegel e eu encerro agora camaradas eu encerro assim a consciência da negatividade do signo enquanto o movimento de abstrair almas bem conhecidas de pirâmides concretas percebe que esta ação abrindo aspas aqui ressuscita novas almas que não se veem reconhecidas naquelas uma vez que embora abstratamente conhecidas estão a cada experiência da consciência em relação determinada com pirâmides concretas sujeitas às ações reais da história deste movimento do espírito que surge como força portentosa do negativo essa frase de Hegel e como disse Hegel o espírito só é essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se demora junto dele fecha aspas suportar internamente a morte do bem conhecido esse tema do bem conhecido é o que a gente vai encontrar lá no final da introdução quando ele fala do novo do objeto do novo objeto então suportar internamente a morte do bem conhecido é a condição para torná-lo na razão dialeticamente reconhecido formalização da própria negação do conteúdo conhecido que com ele constitui necessariamente unidade conceitual e por isso real eu acho que com esses parágrafos e aqui eu deixo aberto para ser corrigido pelos camaradas mas eu acho que passou pelas colocações feitas hoje trabalhando a ideia de certeza sensível do objeto a inadequação da representação a experiência o que provoca se não tomar uma atitude dogmática encerrada ao entendimento a gramática formal a uma abertura para transformação para saltos qualitativos e conceituais e eu só queria ter feito esse comentário como uma até uma chamada para o nosso próximo encontro camarada desculpa pelo tempo que eu tomei o que é isso na bala já vou eu vou fazer um comentário na verdade bem rápido e quero fazer uma pequena colocação para vocês fazerem o fechamento e como já vai um adiantado da hora eu acho que já é importante fazer isso o mais rapidamente mais sucintamente possível primeiro quero quero parabenizar vocês eu achei realmente muito boa a apresentação eu fiquei pensando como fazer apresentar esses dois trechos o prefácio e a introdução em duas horas eu acho desafiador foi muito bem feito parabéns mesmo dá para perceber que vocês estão muito familiarizados com a exposição desses dois momentos da obra e tal por isso ficou muito marcante e muito esclarecedor acho que para o público que escutou tem essa exposição de vocês ela ela cumpre várias funções digamos assim ela cumpre várias funções eu acho que vocês indicaram bem é isso que eu quero comentar aqui é que o texto tem vários momentos e que é preciso ter cuidado porque muitas vezes o Hegel nos coloca situações em que a gente não sabe exatamente de quem ele está falando com quem ele está dialogando propriamente e que isso às vezes desloca um pouco a atenção e cansa até mesmo o leitor inicial então essas dicas que vocês deram de certos parágrafos essenciais me parece muito importante me parece bastante importante isso para os leitores propriamente mas eu quero escutar de vocês uma questão que para mim me parece importante e também vai aí uma dica quero que vocês deem uma dica para os próprios leitores do Hegel agora que vão começar a estudar a obra e fica muito flagrante nos capítulos nos últimos itens da introdução o Francisco e que confunde sobre a maneira eu demorei para dar conta disso e não sei se eu consegui dar conta da forma de que ele expõe esses momentos do parágrafo 81 até o parágrafo 86 9 porque ali eu acho que fica bastante marcante muito marcante que o Hegel entrelaça de certo modo uma exposição que ora é da perspectiva da consciência mas que ora é da perspectiva do espírito ou daquele que já está de posse do saber que é quando ele usa aquelas conhecidas expressões do para nós que ele usa frequentemente quando ele quer nos colocar na perspectiva de uma totalidade então eu vou ler um pequeno trecho que explicita isso e gostaria que vocês comentassem para o público mais no sentido de indicar esses pequenos cuidados que precisam ter na hora da leitura para não se confundir ele diz assim parágrafo 87 lá no final para nós é como se isso lhe transcorresse por trás das costas portanto no movimento da consciência ocorre um momento do ser em si e do ser para nós que não se apresenta a consciência pois ela está compreendida na experiência mas o conteúdo do que para nós vem surgindo é para a consciência nós compreendemos apenas o seu aspecto formal ou o seu surgir puro para ela o que surge é só como objeto para nós é igualmente como movimento e vir a ser então eu não sei se você gostaria se algum de vocês gostaria de fazer um pequeno comentário sobre isso mais no sentido de indicar para os leitores como que eles vão se deparar com situações dessa natureza em que ora é uma exposição já daquele que está de posse do saber absoluto e do espírito e ora é a perspectiva nua e crua objetal bagmática digamos assim séptica da consciência como que isso vai então aparecer na obra não sei se vocês gostariam de responder sim sim eu queria só fazer um comentário eu te passo Francisco só para completar primeiro é uma coisa muito interessante que o Sandro colocou e assim é uma das primeiras coisas que eu notei em Hegel quando eu comecei a notar que tinha alguma coisa interessante alguma coisa de genial ali que normalmente quando um filósofo até mesmo um cientista ele vai fazer um paper vai fazer um artigo vai fazer uma pesquisa ele coloca várias frases várias proposições e assim fica solto parece que é o conhecimento falando por si mesmo o objeto falando por si mesmo Hegel faz a referência a tudo que é exposto a alguma consciência seja a consciência seja o espírito ou seja consciência maior seja a consciência que nós estamos investigando não tem nada solto sabe então toda a proposição toda a coisa que é exposta ela faz referência a algum momento da progressão da consciência não há um conhecimento absoluto isso aqui é eterno não isso aqui está condicionado a essa etapa do desenvolvimento da consciência isso aqui está condicionado a essa etapa da investigação não tem uma coisa absoluta e eterna e é sempre a mesma coisa isso é muito interessante e de resto é isso a estrutura da fenomenologia ela parte o que que é é o Hegel que todos sabemos atingiu na sua época a consciência do espírito Hegel era o espírito de sua época assim no sentido de tomada de consciência de si da sua época nos guiando a nós ele tem a cortesia de falar nós ou seja nós os leitores também estamos no mesmo nível do que ele nós estamos de fora observando ou seja rememorando e observando uma consciência progredir toda a etapa que nos fez chegar até esse topo então tem essa divisão de perspectiva assim que várias vezes ele coloca essa consciência ela ainda não sabe disso mas o que está acontecendo é isso e isso é assado para nós nós de quem? Hegel e leitores então isso é muito interessante foi muito bem notado Sandro vai lá quase não tem mais o que falar mas realmente isso se levantou essencial porque a questão o Hegel ele está esse para nós são nós os leitores que estamos trilhando esse caminho o caminho do espírito e das consciências então essas transições que levam de uma forma de consciência para outra elas não são claras para essa consciência que a gente está acompanhando essa consciência está presa na sua unilateralidade e na separação entre sujeito e objeto então isso que ele fala aqui bem onde você começou essa situação para nós é como se isso transcorresse por detrás das costas então esse movimento que leva de uma consciência para outra acontece pelas costas as consciências que estão nessa sequência não estão sentindo isso porque esse movimento é o que? é o próprio espírito é igual o Hegel fala igual que eu citei lá que está bem mais para frente eu vou citar de novo o que é importante se eu achar cadê? não estou achando mas o que ele fala que aqui a consciência parágrafo 2, 3, 4 a consciência vai determinar a sua relação ao ser outro ou a seu objeto de maneiras diversas conforme a etapa em que ela se encontre do espírito do mundo que se torna consciente de si é isso que está por trás essa determinação do espírito em sua evolução que está circunscrevendo esse processo só que quando ele é tomado da perspectiva da pura consciência ele aparece como um processo interno quase como um processo lógico mas é um processo lógico que acontece no escopo do espírito e da própria história eu acho que é nesse sentido e eu queria só comentar um pouquinho aquela eu vi o pessoal comentando essa questão prefácio, introdução comentar só uma coisinha assim era muito comum desde quase da segunda metade do século XIX você ler a fenomenologia primeira coisa a fenomenologia não era considerada uma obra central do Hegel não era muitas pessoas inclusive alunos diretos seus como Rosencrantz não achavam não atribuíam uma importância central e era muito comum ler a partir um cara que chama Rudolf Heim que era meio suspeito que ele combatia o Hegel para combater a esquerda e os comunistas na Alemanha mas é outra história ele começou a ideia de que a fenomenologia não é mais é um palimpseto é uma reunião de conteúdos uma psicologia misturada com a história de que não teriam essa estruturação interna própria e essa essa é a leitura dominante você vai ter no Theodor Heiren um fascista por sinal detalhe que também é o cara que vai elaborar muito isso e o Jean Ripollet vai tomar isso ao pé da letra e o comentário dele da fenomenologia que tem lá seu valor vai isso a fenomenologia é quase um apanhado de coisas que não teria essa estruturação interna própria que é o que o comentário do Sandro mostrou essa estrutura está acontecendo por trás das figuras de consciência e a partir do capítulo do espírito a gente vê isso que estava por trás a história da sua perspectiva total em sua plena objetividade então é mais ou menos isso que eu queria comentar aqui eu espero ter respondido eu queria até ouvir mais um pouco do Sandro que eu acho que esse ponto se levantou é sensacional cadê o Romulo? eu acho que sei lá eu acho que foi muito bem colocado eu acho assim para a perspectiva inicial que a gente está agora eu acho que o público vai ao longo do tempo perceber isso o importante é agora não é não só saber mas reconhecer isso pela própria experiência que nós vamos fazer ao longo da leitura então por enquanto é apenas um sabido depois vai ser um reconhecido esse processo pelo próprio trabalho que nós vamos fazer aqui ao longo desse tempo mas eu achei importante colocar isso porque nos confunde confunde os leitores iniciais no primeiro contato com a obra mas é um sem dúvida nenhuma é uma forma de exposição essencial compreender esse esse aspecto da totalidade como um aspecto do qual se chega ao longo do itinerário porque a totalidade aparece sempre pelas costas não reconhecida dentro da cisão como tu bem colocaste aí portanto é sempre a perspectiva de certo modo do objeto e das contradições da consciência propriamente com esse objeto isso tudo a gente vai entender e digamos assim se familiarizar ao longo do nosso estudo aqui mas resta sempre saber já de imediato que nos ajuda a saber que existe essa perspectiva da totalidade e que o Hegel nos convida a partilhar como disse o Rômulo muito bem nos coloca a altura dele generosamente ele nos convida então a partilhar dessa visão de totalidade que já é a visão do espírito da posse do saber enfim é isso que eu gostaria de finalizar aqui eu acho que já avançamos bastante na hora foi muito bom gostei muito espero que você tenha gostado tenho certeza que gostaram essa colocação até que tu fez cara os comentários do Francisco e do Rômulo e a sua agora inclusive respondem uma pergunta que foi feita lá no início que era se Hegel estava criticando a ciência positivista essa foi uma pergunta feita lá no início quando a exposição Hegel está criticando a ciência positivista é interessante porque no início do século XX a gente vai ter ido o positivismo lógico como o Rômulo já até comentou você faz da ciência a relação entre proposições a partir de uma a experiência formulam-se proposições e a ciência é como essas proposições se relacionam enquanto identidades que respeitam o princípio da não-contradição do terceiro excluído e é curioso que esse comentário que você fez justamente o que passa por trás das costas é todo o real que está fazendo a mediação daquilo que na proposição parece imediato no entendimento essas formas puras parecem de maneira imediata de tal sorte que você acredita estar fazendo uma ciência segura e rigorosa e se esquece das mediações que na verdade é o real que está passando por trás da cabeça da experiência eu só queria fazer um comentário aqui o Vitor deu uma provocada falou Hegel atingiu a consciência do espírito foi pesado que na verdade o que acontece isso não é um detalhe isso é interessante porque ele é um filósofo normalmente o filósofo ele não ele não pauta a sua própria atuação dentro da história sabe e Hegel tem um lugar para ele próprio dentro da sua próprio sistema como não poderia ser diferente ele é um cara que está pautando a totalidade ele tem que ter um lugar para ele próprio e se ele é um cara que está falando que o espírito em determinados momentos atinge a consciência de si enquanto espírito ora quem no momento dele a não ser ele que está pautando esse fato pode ser o portador da consciência do espírito do seu tempo eu não estou falando assim é verdade não é verdade não estou falando que para ele ele tem que levar isso até o fim uma vez que ele pautou ele fala não é comigo mesmo sou eu que estou fazendo essa escrita e ele tem que levar em consideração que inclusive que a obra publicada a obra uma vez que se exprime é a manifestação dessa consciência e ela influi no curso da história também ela tem isso tudo tem que ser colocado se você vai tem que ir até o fim nesse sentido então quando ele pauta isso ele não fala explicitamente sou eu mas é isso está ali ele fala que em determinado momento em determinados pontos ele inclusive coloca ele obviamente no sentido mais intelectual de tomada de consciência mas no sentido de ação ele inclusive coloca o Napoleão não é isso Francisco que o Napoleão é o espírito do seu tempo no sentido político e ele no sentido da consciência de si de que compreendeu tudo então ele realmente isso é uma coisa que não é apenas uma arrogância é uma arrogância também mas eu acho que é às vezes a arrogância é afundada o cara botou o negócio e ele teve uma e tem um efeito essa tomada de consciência para frente na história enfim é só esse comentário que eu queria fazer Romulo só colocando uma coisa colocando uma frase do Hegel que trata exatamente disso que tu disse que está na introdução e que é bastante sintética ele diz assim a necessidade interior é idêntica à necessidade exterior ou a necessidade exterior é idêntica à necessidade interior ou seja ele acaba esse itinerário todo que nós vamos acompanhar ele acaba por colocar como um elemento que aparentemente é externo o que coloca suas necessidades a necessidade do próprio conceito no seu desenvolvimento que vai então lapidar digamos assim do ponto de vista da consciência o que é o conceito que vem a ser e nesse sentido ele coloca as figuras históricas o próprio Napoleão ele mesmo realizam de forma universal subjetiva aquilo que já está dado no itinerário da própria consciência do conceito acho que é assim mas enfim alguém falou aqui a introdução a leitura do Hegel do Cogê é boa? não é pronto olha só escuta pessoal nada é bom exceto ler Hegel a questão desse curso é esqueçam tudo o resto tem gente que eu falei em Roné e outro esqueçam esqueçam o esforço aqui é precisamente para fazer a leitura sistemática de Hegel então no chat tinha gente perguntando olha no Cax tem influência disso? claro todo o marxismo tem através de Hegel todo mundo tem o que a gente está querendo aqui fazer um esforço que eu queria sublinhar aqui e ficar acompanhando aqui atentamente entre depois quero fazer alguns comentários de organização mas agora aqui de conteúdo e objetivo do curso nós estamos fazendo um esforço brutal para focar em Hegel não é para você que está aí relacionado com os teus autores embora você está fazendo isso todo o tempo com aquilo que você leu com o teu conhecimento com a tua trajetória mas nós estamos fazendo um esforço que é para entrar em Hegel não é para e quando tu entrar em Hegel tu vai estar relacionado com tudo que tu leu mas não interessa mais tudo que tu leu tudo que tu leu está morto não serve para mais nada agora o que interessa é entrar em Hegel porque ninguém faz o estudo sistemático de Hegel então vários aqui mencionaram e elogiaram justificadamente a qualidade das exposições etc os complementos etc e eu estou de plena acordo com isso a grande questão é que você que está aí no outro lado tem que pegar e trabalhar meticulosamente cada parágrafo voltar neles cada parágrafo e já preparar para 15 dias é claro que nesse no prefácio na introdução já aparecem questões quase acabadas que a gente só vai entender lá na frente já aparece o tema da totalidade por exemplo já aparece no prefácio na introdução já aparece tudo como nós discutimos no nosso grupo o Marcos quando escreveu o Capital ele não fez uma introdução ao Capital quando a gente pega lá os grandrices né Sam os três tomos o Marcos dedica 10 páginas ao método no Capital ele já entra na mercadoria já entra direto e tu tem que ficar dentro do Capital dentro da coisa dentro da coisa tu vai buscando as premissas os passos as transições o método está lá embutido na própria exposição da coisa então aquilo que o Romulo falou que a separação entre o o o analista e o objeto está liquidada ela já está por si mesmo liquidada não tem mais isso né isso que é a coisa louca né porque a gente aprende o contrário né um conjunto de outras premissas tomar distância do objeto aqui nós temos que entrar na coisa totalmente e o Hegel ensina isso é duro e eu estou falando aqui de cadeira porque eu comecei a estudar Hegel esse ano sistematicamente é o contrário desses quatro camaradas que estão aqui na Samanta que já estudam há mais tempo então demora então o que eu queria fazer de recomendação aqui nas perguntas queria dizer o seguinte eu defenestrei um sujeito que veio aqui falar sobre fora Bolsonaro e volta Dilma e etc está fora tchau está liquidado acabou vai embora isso aqui não é bobageada coisa para ficar fazendo ditaçãozinha de quinta está fora está tirado o curso outra coisa eu não sei quem sugeriu eu agradeço muito aqui que falou Nilson bloqueia o chefe o chefe é bom eu sei que as pessoas estão ali estão angustiadas querem conversar querem dizer olha pô tudo fazendo mas tira essa impaciente melhor anote na solidão na absoluta solidão tua ali as tuas coisas e ao longo do curso tal como uma paciência impaciente você vai resolver e nem vai ser nenhum dos que nós estamos aqui e nem o chefe que vai resolver quem vai resolver é você agora é claro é você na solidão se tu tiver na política se tu montar um grupo de Hegel etc e aí isso aqui é para ter metástases chamemos assim organize os grupos organize os grupos para ler coletivamente três ou quatro tal como nós estamos fazendo aqui então isso que nós estamos fazendo aqui nós fizemos aqui esses comentários eu quero dizer para vocês isso aqui é toda semana nós estamos olhando toda semana e lendo então o Bruce tem uma voz mais bonita parece um tenor assim ele vai ele vai lendo e nós vamos comentando todo mundo ele vai lá muitos comentam tem palavras que a gente fica amundo no outro a gente comenta e vai o tempo inteiro é assim que é é lento é duro é calmo e eu queria dizer que nós estamos aqui com 340 ainda ao pé do canhão é extraordinário é muito bom que é muito tempo eu sei como é que é mas eu só queria repetir isso aqui exaustivamente isso aqui não é um youtuber youtuber o cara vai lá e fica lá como ler Hegel aí o gente fala 30 minutos como um Hegel não, não, não isso aqui é antilógica você vai ler Hegel você vai estudar aqui e tu já tem que preparar a próxima aula que já está ali né já está determinado então já teve gente perguntando aqui então pegue a próxima aula já comece a estudar e tem uma coisa aqui que a gente conversou entre nós e foi assim também isso pra gente todo mundo tem coisa que você mas eu tenho que reler o prefácio e a introdução eu sei que tem mas tu tem que ler os capítulos seguidos então vai seguindo o curso vai seguindo o curso não desanima é uma pedreira é assim daqui um pouco tu vai dizer pô cara tô pegando esse negócio aqui então é o trabalho duro hoje aqui pra todos nós foi a experiência né de fazer isso nós estamos com 333 aqui ao ar e depois olha nós começamos às 7 e são quase 10 da noite são 3 horas é um trabalho duro nós vamos nos encontrar em 15 dias sempre fica uma quantidade imensa de coisas pendentes Nildo 21 dias oi é 21 dias 3 semanas exatamente Francisco obrigado o que que eu quero dizer sempre fica uma quantidade imensa de coisas pendentes sempre cada capítulo cada capítulo vai ser assim então a gente tem que ter uma sacada um certo sofrimento bom é assim que é vamos lá vai indo pra frente tem coisas que vão pegar tem coisas que não pega isso é pra todo mundo aqui percebe pra todo mundo é assim e em 3 semanas nós vamos voltar com o mesmo espírito queria dizer aqui que tanto que fenestramos uma pessoa como por sugestão do Juliano eu acho nós fechamos o cheque e abrimos no final o Londo tinha dito uma coisa coloca lá na plataforma o mundo as perguntas coloca lá na plataforma que a gente vai solucionar vai ver quem são os responsáveis por causa de exposição ou quem se sentir mais autorizado vai dar uma explicação nós podemos destinar 15 a 20 minutos na próxima aula para questões pendentes desta aula e aí comentários etc e voltamos a cá 15 a 20 minutos pá 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 e vamos continuar lendo o ritmo é esse aí eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a agregar dos camaradas aí e quero dizer para vocês olha a gente está vendo um monte de perguntas relevantes observações atinadas perguntas relevantes do ponto de vista intelectual mas não dá para resolver eu já me enlustiei porque sabe porque sabe quem tem que responder essas perguntas é quem fez a pergunta agora nós vamos responder algumas delas é uma seleção arbitrária mas é uma arbitrária nesse contexto ela não é totalmente arbitrária tem coisa que nos incomoda não aquilo que a gente está julgando que vai ser o essencial era isso que eu queria dizer para todos vocês alguém quer agregar mais alguma coisa não acho que encerramos então bem então a todos que estiveram aqui uma maravilha tê-los foi uma experiência para nós muito boa em três semanas nos encontramos trabalhem duro não tem outro jeito trabalhar duro agradeço a todos aqui os que fizeram comentários está aqui o acesso ao drive temos um está todo mundo colaborando aí e nos vemos em três semanas estimados foi um prazer imenso boa noite para todo mundo um abraço em três semanas a gente se vê só o Bruce e o Sandro vão falar aí o que vai ter que ler na próxima é certeza sensível percepção e entendimento não é Sandro não não são uns três são só então tá certeza sensível e percepção perfeito tá tudo estabelecido tá lá no tá lá no na página tá lá é vamos dar aqui de novo então as pessoas estão aí meus camaradas foi um grande abraço a todos um prazer tê-los aqui mantenham-se firmes mantenham-se firmes mantenham-se firmes não desistam se você desistir eu pegar vocês eu não sei o que eu faço mantenham-se firmes firme nós vamos com o Hegel Hegel é o máximo antes e depois de Hegel não tem mais nada nós temos uma briga entre nós aqui porque entre nós aqui tem um monte de gente que gosta de Marx e eu tô dizendo que o Hegel é o top sem o Hegel não dá pra fazer mais nada sem o Hegel nós não podemos abrir a porta da casa e sair então vamos estudando um prazer imenso pelos aí é claro que o tio Marx tá conosco óbvio e é claro que o Marx subiu nos ombros do tio Hegel e assim nós vamos indo um grande abraço a todos prazer tê-los aqui mantenham-se firmes ao pé do canhão pessoal boa noite hein pessoal valeu pessoal boa noite bom final de semana pra todo mundo aí